A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é Não sei se lembras Da conversa que nós tivemos Em que eu estava a dizer Que parecia que Eu tinha muitos problemas Por causa do SIX Esta música surge Quando eu já tenho lançado a SIX Sim Depois disso Logo depois disso E eu estava ainda com problemas Por causa da faculdade Porque na altura ainda estava a acabar E era Sentia que tinha muita coisa para fazer Então é Mas eu fico perdido a pensar No que só posso imaginar Isto está-me a matar Quero e não quero Não sei onde quero estar Mais um problema vou rebentar Mas sendo um problema onde quero estar Só me resta ultrapassar Isto é a primeira vez que temos esta explicação cantada Cantada, não é? Uma explicação cantada No início do programa Foi muito bom E começamos, rapaz Começamos da melhor maneira, não é? Sim, sim Começamos com o outro Muito forte A ideia foi Ok Tenho montes de coisas para fazer Montes de problemas Mas isso é a ideia da música, não é? O caminho é só ultrapassar E tu já na altura falavas dessa questão Mas diz-me uma coisa Como é que tu Eu já ouvi Mas ainda não ouvi com atenção O videoclipe Aliás, podíamos pôr para aí Imagens a passar Mas explica-me o que é que tu fizeste No videoclipe O que é que tu Em que é que tu te baseaste Onde é que foi filmado O que é que aconteceu? Filmei o videoclipe completamente em casa Ah, foi? Em casa É todo filmado em casa Todo em casa E eu estou basicamente Deitado ao lado de um piano Ok Quis ter o mínimo O mínimo trabalho Ele quis estar sentado Ou deitado Tipo, na boa Estás a ver em casa Um clipe mais minimalista É um minimalista Mas ficou fixe Ficou-me assim na bacana Interesse é a mensagem Mega introspectivo As pessoas Algumas pessoas Apontaram o facto de eu estar de óculos E disseram Ai, mas os óculos não ficam nada bem E isso é bem engraçado Ah, malta Repara nos instrumentos Mas percebe Aquilo é bem engraçado Porque Os óculos estão lá A representar qualquer coisa Não estão lá à toa Os óculos estão mal Porque tão mal Porque representam A parte geek Eu ter que estar focado na música E focado no escuro No escuro E as pessoas não viram a bigger feature Quando eu estou sentado ao lado do piano É porquê? Porque eu quero o piano Eu quero aqui um Mas ao mesmo tempo Não posso ter Eu tenho um espelho Em que tenho mil e um Porque toda a gente tem alguns problemas O espelho representa problemas Para nós próprios Sim E nesse espelho está escrito mil e um As pessoas também não perceberam Só mensagens tipo Subliminares Subliminares Aquilo A malta vai ver o videoclipo outra vez E vai começar a ter atenção A esses pormenores Se a malta for ver o videoclipo com atenção Vai dizer Ok, ali está um problema Ali está outro problema E a intenção do videoclipo foi mostrar falhas Muito bem Muito bem Mas nós já vamos saber mais novidades do Drew Mas queremos saber como é que os vossos caminhos se cruzam Porque eles estão aqui muito escalados E vamos puxá-los para a conversa Agora quer saber Queres contar tudo? Contem tudo Conta Foi um colega meu O Rony O Rony chamou-me um dia em estúdio Que era para ir no estúdio da Atlas E por acaso Apanhei lá o Valdo Que também rala para ele Que é um grande produtor Apanhei eu O Valdo e o Valdo conversou comigo Custou da minha cena E pá Trabalhámos um pouco com algumas faixas E ao trabalhar Depois fui lá uma segunda ou uma terceira vez E apanhei lá o Evandro Bom, aquela Não sei Foi o 444 como o Valdo diz Foi o 444 como o Valdo diz E pá, e por acaso apanhei o Evandro E naquele dia acho que também tinha levado o Drew Muito bem, muito bem Exato Eu tinha ligado foto Eu tinha ligado foto Lembras-te e disse assim Mas eles os dois então já se conheciam? Não, não se conheciam Ah não, nós não se conheciam Eu conheci o Valdo Eu acho que tinha por acaso Acho que ouvi uma cena do Goblin na net Mas do Drew Eu acho que tu tinhas falado comigo sobre isso Tipo, estás em estúdio com eles os dois Yeah Yeah Quando naquele dia liguei-lhe disse assim Pai, tive um grande estúdio Yeah Tá lá o Valdo O Valdo produz bué Tu vais curtir É uma cena que tipo Tu nunca vais esquecer Anda comigo, anda comigo Insisti com ele Ele estava cansado Mas acabou por vir E naquele dia Puxámos logo o... O Rani Foi o Valdo Foi o Valdo Foram os suíscas Fortíssimo Isso é destino, meu Isso é mesmo destino, meu Isso é mesmo destino Foi tipo Toda a gente se percebeu Foi na química mesmo Por acaso foi mesmo incrível A química é brutal Isso deve ser a cena mais bacana Vocês sentirem que têm aquela química em estúdio Que resultam com o Edda bem os três E tipo Estão os três com as vossas ideias Mas conseguem encaixar É mesmo por isso que a gente curte bué Trabalhar por exemplo com o Valdo Tipo a bué química Estúdio Então mas contem-me lá Espera lá Que vocês... Entretanto tu, o Chita Mas já vos conhece mais do que eu Não é? Sim, sim, sim Eu não faço ideia De quase metade daquilo que o Chita já sabe Não é? Sim Portanto Encontram-se nesse dia no estúdio Sim E decidem logo É pá Vamos fazer cena juntos É isto? Não Não Por exemplo Foi uma cena que foi acontecendo A gente foi nesse dia Eu trabalho com o Valdo Ele é, digamos O meu produtor executivo Eu estou mesmo a trabalhar Um projeto assim grande com ele A gente estava lá no estúdio O Valdo começou a produzir Eu apanhei o flavor do beat Comecei a cantar por cima do beat Eles também estavam a sentir a cena E de repente já estávamos a gravar todos E fizemos essa faixa Ah, ok A minha estava a pensar Tipo, assim Numa cena Tipo Sim, sim Estavam só na brincadeira Não é? Estavam a fazer projetos Ou assim É Tipo Foi uma cena que depois foi acontecendo Tipo Let it flow Exatamente Nesse dia a gente conheceu-se Depois foi acontecendo A gente falou Falou Por acaso Olha Estava no estúdio Ele apareceu Depois estava no estúdio Outra vez Aparecem os dois Outra vez E depois foi acontecendo E agora temos imensas cenas Pois é Que eu quero saber E agora O que é cá aí? O que é que vocês estão a preparar? O que é que vocês estão a cozinhar? Agora é Estamos a tentar explorar Da melhor maneira Mas vocês ainda não Mostraram nada ao público Ou seja Ainda não É, não é? As coisas ainda estão Numa fase de Vocês ainda estão a apurar Vamos pensar Como é que podemos Montar tudo Para que as coisas corram bem Para que não haja falhas Exatamente Para que não haja falhas Pelo menos Nós os três acreditamos Que fazemos boa música Por exemplo E apesar disso A gente lança As nossas músicas Ainda não estão a ter Aquele impacto Que a gente deseja Que vocês querem Exatamente E estamos ainda A tentar explorar melhor Essa cena Tipo Tentar Render ao máximo Cada faixa Que a gente mete lá para fora Tentar fazer ao máximo Pessoas conhecer O nosso projeto Mas é muito Quer dizer Não vou dizer ambicioso Porque acho que é fixo Vocês serem proativos E fazerem cenas E quererem sempre O melhor das cenas Que vocês fazem Sim Mas Cada um de vocês Tem o seu projeto individual Não é isto? Exatamente Portanto É um bocadinho Não é Lá está Não é ambicioso Mas é trabalhoso Vocês cada um Terem o vosso projeto E terem que dar o máximo No vosso projeto E depois ainda terem um Em conjunto Não é? Mas realmente a gente Dá o litro para isso Porque gostam Vocês podem por gosto As coisas que nós estamos a trabalhar Em conjunto Funcionam um flow Diferente Quase nem é trabalho Não é? É Estamos ali na brincadeira Vamos fazendo Um faz um flow O outro diz Ah aquela palavra E de repente Ah surgiu a música Porque estamos num estúdio Com alguém que produz Mas vocês têm estilos Um bocadinho diferentes Ou estou a dizer Alguma coisa De errado Sim 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 Mas com versos fixe A sorte é que nós somos tipo polivalentes Ah Porque cada um faz um bocado Uma série Ele pode tanto cantar R&B também como faz trap Ele pode tanto cantar R&B também como faz trap Pode fazer um trap solo Um trap Eu também posso fazer as três coisas ao mesmo tempo E as cenas vão surgindo assim Vamos em estúdio Um beat surge Não é só eu que faz a coisa Também já são os três Tem umas cenas de trap Pesado Aqui com o copo É Tem uma cena À espera À espera do momento certo Até quando é que isso sai É isso que eu quero dizer Estão sempre a receber cenas Que saem E eles a falar É tipo É que tu tipo Apanhas o panorama Que eles estão a dizer Agora Eu apanho os sons Que chegam Estás a ver Tipo o Ivan Drumanda Com o Drumanda E depois imagina Fico a pensar Mas quando é que isto sai Puto É que eu já ouvi isto Tantas vezes Para mim Eu quero que as pessoas Apenhas esta cena Mas eles ainda acham Que ainda não está Ainda não está A verdade É isso É para que eu percebo Para chegar É aquela cena Por exemplo Acho que cada um de nós Está a sentir isso Nós agora estamos a lançar os projetos E cada vez mais sentimos Que as pessoas estão a sentir Estão a partilhar mais Estão a gostar Estão mesmo a mostrar Que gostamos Estão a partilhar Metem no Insta Identificam E tipo Como estamos a ver Que esta cena está a crescer Queremos então Com cada faixa Tentar aproveitar O máximo E pegar as mães A cena Exatamente Porque pá Pelo menos Exato Porque temos faixas suficientes Para daqui a nada Estar a cena É muito baixo Mas quer dizer Será ainda este ano É a minha pergunta Ainda este ano Pá Ou um teaserzinho Um teaserzinho Este ano Não vou dizer porquê Mas no meu caso Acredito bem Pelo menos este ano Eu também acredito Metade por tal Tem que não sei quem Que é o Ivan Sim Eu nele acredito Completamente Completamente Mas assim Tipo É mil por cento Agora eu No meu caso Falando por mim Eu acho que Ainda não é Este ano Que eu vou lançar As minhas melhores músicas As músicas Que vão fazer Com que toda a gente Me possa ouvir Mas eu acho Que nós estamos A dedicar a fazer Uma coisa que Pouca gente faz Mas porquê tu dizes isso Que ainda não é este ano Porque eu sei As músicas que tenho feito Sabe as próximas Isso Ah e já Já estás a trabalhar Nas próximas E já estás a visualizar A coisa Eu também não vejo Acho que não é muito assim Porque cada um É isso Há bem faz vezes Que eu sinto bem dele Que se calhar Ele não sinto o mesmo Que eu Pronto Isso é uma coisa Sim Eu também acho É uma coisa Que eu Quando estou em estúdio Eu percebi-me Quando estava com o Valdo Sim Eu estava com ele Eu estava A pesquisar Na minha pastazinha Em que eu tenho As minhas cenas Olha Ouveste E ele estava a ouvir Ai Anderson E eu Ah Fiz Ah Ouveste E ele Anderson E eu Ah Fiz Pois Para ti nunca Para ti não quer Eu sei Eu ainda não estou A sentir completamente A vibe Ou a energia Que é que é a energia certa Ou que é O momento certo Para lançar a música Mas se calhar Eles já estão a pensar Nisto noutra escala Estão a ver De outra forma Isso também acontece com ele Isso também acontece com ele Sim sim Mas para falarmos em Drew Vamos ouvir o Drew Podemos ouvir o Drew Podemos ouvir o Drew Ele tem duas músicas preparadas Para nós ouvirmos Vamos ouvir Malta não esqueçam Que podem Vamos preparar aqui a sala Não é Para Porque hoje O Drew canta aqui Ao pé da gente Não esqueçam Que vamos estar à conversa E que podem fazer perguntas Tanto ao Evandro Como ao Goblin Como ao Drew Podem fazer o que As perguntas Que quiserem E falarem sobre O que quiserem Já sabem que Estamos mesmo aqui Para isso mesmo Para falarmos de tudo E queremos a vossa participação Como é óbvio Exatamente Já vi aí Que há muitas participações E muitas conversas paralelas Está muita moto a dizer Isel E está muita gente a dizer Amor quântico Amor quântico Isto é a cena dele Podemos começar com Quase quântico É a segunda Quase quântico Então vá Isto é o hip-hop Está a pedir Estão a pedir Estão a pedir O Drew Askel Pronto Já fomos falar também Um bocadinho Sobre essa música Não é Drew? Esta música Engraçado Esta música Já estava feita Quando eu vim cá Ah é? E não tinhas Ainda não era o timing Ainda não era o timing Mas hoje é Hoje é Vamos então ouvir Bora lá Yeah 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 Foi quase quântico Yeah Não digas que não Foi romântico Foi química Para um amor quântico Mas não me quiseste agarrar Dei-te uma oportunidade Para ultrapassar O que o teu hoje Te fez passar Não sei o que é que ele foi Mas eu quero que seja Puseste-me no mesmo pote Que eu era normal Fui de bestial A besta E eu quero que eu seja Era para ser tudo Para ti menos normal Yeah Yeah É linchado Quando não vives bem Com o teu passado Eu até percebo Eu já estive desse lado Desculpa se eu te tiver pressionado Yeah Desculpa se eu te tiver pressionado Yeah Desculpa Eu sei que tenho pressionado Foi à beira do mar Parecia cena de fato Focado nos teus olhos verdes Que eu queria amar O mesmo destino Que nos tens juntado Estava agora encarregue De nos separar Quis acreditar Quis acreditar Não lhe ias afastar Te ias aproximar Mas já escolheste pesar Não digas que não Foi romântico Foi química para um amor quântico Mas não me quiseste agarrar Dei-te uma oportunidade para ultrapassar Porque o teu leite te fez passar Yeah Yeah Go Não digas que não foi romântico Não digas que não foi romântico Foi química para um amor quântico É assim que eu qualifico O dia que deixaste o cómico Dê-dê-dê-dê-des virónico A mim num final histórico Yeah Foi demasiado tráfico para ti Devei ter sido económico Yeah Dei-os trunfos todos ali E tornou-se icónico o facto De eu ter feito um alíno Tornou-se icónico o facto de Gusta a crer Que não posso me ver ser Gusta a crer Que fico a tua mercê Não digas que não foi romântico Foi química para um amor quântico Mas não me quiseste alhar E tem uma oportunidade para ultrapassar Porque o teu leite te fez passar Yeah Yeah Tá feito, tá feito Muito forte Muito forte Muito forte Malta, cantado ao vivo Aqui nos estúdios rock'n'roll E claro Espetacular Voltem para aqui Voltem para cá O Ivandro estava a sentir Eu não vi o Goblin Não conseguia ver o Goblin Mas o Ivandro estava a sentir muito Eu acho que é uma cena boeda boa Aqueles os três Pois é Aqueles curtem o trabalho uns dos outros É boeda fixe É meio caminho andado para vocês trabalharem Mas eu ia dizer Agora Queria perguntar ao Ivandro Como é que está a ser a cena do clipe Que ele lançou agora O porta, o som Como é que está a ser a recepção Está a ser bem fixe Estás a sentir o love do pessoal O tabué é aquele clipe O tabué é sentido Estás a ver? É uma mensagem oculta É uma mensagem oculta Queres falar sobre isso? Ou queres deixar oculta? Pai, ah, gostou de gravar aquilo Por exemplo Vou contar mais ou menos Como é que foi gravar a cena Conta Gravamos ali numa praia em Sintra Olha Falámos sobre isso no programa anterior Ah, eu falava Vou desligar porque Eu mostrei a cena à Mónica Não, eu conto porque Está bem? Tu não sabes contar Tu omites pormenores A questão é Nós tivemos Nós tivemos cá O último convidado aqui do programa É o Miguel Buim Que é o caminheiro de Sintra E ele, pronto Sabe muita história de Sintra Faz visitas guiadas E estávamos a falar sobre isso No início do programa O Tchim vem-me mostrar o teu O teu videoclipe E ele começa a olhar assim Isto é a Praia da Ursa E depois chamei o Miguel Chamei o Miguel e disse assim Oh Miguel, eu não estou a fazer confusão Porque ele conhece tudo em Sintra Eu não estou a fazer confusão Isto é a Praia da Ursa É a Praia da Ursa E então eu fiquei É para altamente Grande cenário É que a primeira cena foi para chegar lá Mas exatamente É o que eu estou a dizer É difícil lá chegar Imagina que a gente levou o drone Quase A câmera E na próxima A rapariga que veio gravar Carregados com tudo E a descer ali E a... Eu curti da comparação Ah, levámos drones, câmeras e a rapariga A rapariga? Eles carregaram com a rapariga também É verdade Não, a delha é que aquilo que tu tens mesmo que trepar É verdade É verdade É um modelo, estás a ver? A fazer essas cenas É frágil, é frágil Do género Não vamos poder magoar a modelo Ela tem que aparecer bem Não, é verdade E delas descia aquilo assim Podia-se numa caixa com aquela espuma Frágil 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 Que era para manter a cena Da imagem E a própria mensagem Que nós chegamos para a cena Toda Mas porquê que escolheste essa praia? Porque tinha mesmo Grande cenário Tinha pedras Assim por todo lado E era o que tu querias? Era bravo Tipo, havia Era Foi mesmo pelo cenário Era tipo, perfeito A cena Tipo Foi grande a dia Estivemos lá Gravamos a cena toda Num dia Pá Custou boé Chegar até lá em baixo Exato Te lembra demais Mas compensou Mas compensou As imagens estão giríssimas E o videoclipo está Nesse dia Estava lá mais gente a gravar Ah, estava? Ah, estava lá mais pessoal E estava a gravar quem era Acho que era um clipe Pelo MC Zuka Com o Luís Marias Uma cena Acho que vão lançar Bom, está muito procurado Esse cenário Não sei se é segredo ainda Exato, exato Estava lá a acontecer Sim, uma cena A gente gravou Por exemplo Custou boé Gravar o take Não sei se lembras Levas que a água Sim Porque aquilo que eu queria Mesmo era tipo Não, é verdade A água estava bem fria O bar estava bem bravo E o que eu queria E não faz logo à primeira Não se faz um take destes logo à primeira Exato O ano que eu tive era Parecia mesmo que eu fui concebido pelo mar E tipo que eu não tinha medo daquilo Estás vendo? Com a mensagem Estás vendo? Sim Tu não sabes quanto tempo é que eu estive lá Tu não faz ideia Acho que entrepado Tivessem mais ou menos uma hora Para fazer 20 segundos Entrei para a água Digo para o pai Isso que é à meia-noite Isso é às três da matina Vê lá Pois há ali aqueles 20 segundos perfeitos Não, aí é que a água está quentinha É essa altura que a água está quentinha Nada a ver É essa altura que a água está quentinha É a hipotermia muito bom Exatamente Uma pneumonia Mas já no final Foi uma cena bem fixe Valeu a pena Exatamente Porque eu senti que tipo Elevei a minha cena Para uma cena diferente E a partir de agora Estou a pensar mesmo Em manter essa cena Desse patamar Tem que ser Tem que ser Sim Por exemplo Esperem mesmo cenas para breve Ele está só a fazer teasers Não, mas ele faz bem Mas já tem um próximo videoclipe na calha É isso? Vou gravar para a semana Ele já tem Ele tem É Eu gosto de sim Eu gosto de sim A entender que vocês estão sempre A semana já estou a gravar Não estão parados É tipo andamento Andamento Eles têm boé das cenas Isto é uma coisa que me faz boé Admira-me, estás a ver? Porque eu sei lá Também é assim Eu também tenho a cena da streaming Sim, mas a malta relaxa-se um bocadinho às vezes Não, mas eles os três Vocês estão sempre a escrever e a gravar E tem boé das cenas Eu também já percebo que A cena deles não lançarem tanta coisa Às vezes Ou eu ter aquela ansiedade De crer que eles lancem as cenas E eles estarem à espera É porque eles têm tanta cena para lançar Que eles às vezes ficam pensados Tipo, olha que é o timing disto Estás a ver? Mas tem que seguir Quando é que este sai Quando é que este não sai Tipo, eu estava a falar com o Drew Há bocado E ele estava-me a dizer Posso dizer? Pode, na boa, na boa Estava-me a dizer Estava-lhe a perguntar Olha lá, mas não ias lançar um som E tu tinhas anunciado mais ou menos a cena Ainda não tive a oportunidade de dizer Mas tens uma voz de anjo Ok Vê lá Ah, foi o Chessy O Chessy também disse Oh meu Deus, eu esperei tanto por estes três Por estes três É verdade Portanto, ele estava a ver a vossa espera Mas esperou como? Aqui ou esperou por eles fazerem coisas juntos? Virem ao programa Ah, eles já faziam cenas de anjo Ah, ok, ok Mas já faziam assim com a seriedade que vai ser agora? Ou era só? Lá está, era Era mais brincadeira, era mais avóico E muito pontualmente Não era uma coisa assim mesmo para nos fazer Era tudo orgânico Foi tudo orgânico Até agora tem sido orgânico Mas tem sido com mais frequência Pois Porque já apanhamos-nos mais Exatamente E cada vez Não vai mais na minha casa Ou vou mais ter coesa Exato Já temos o contato todo Acabamos que nos conhecia melhor Depois a relação começa a sair do Vamos fazer música Claro, claro Olha só, cada vez mais A própria seriedade que nós estamos a pôr na cena Pô, é isso, é isso mesmo? Sim E depois também são projetos Exatamente Portanto, aqui projetos Mesmo entre nós os três mesmo Temos projetos É sair Não, eu estou a ouvir Vocês estão tão proactivos Que as ideias vão ser Eu vou dizer a minha opinião pessoal Eles os três sabem Mas eu vou dizer aqui Já disse isto para a vez Para ficar registrado Que é Imagina Estes três Cada um individualmente São muito bons nas cenas que fazem E depois os três juntos Ainda melhor Estás a ver? Eles têm uma química Boeda boa Pá E a minha opinião é Todos os três Têm tipo Uma cena Uma técnica Para tipo Serem uma cena Boeda grande Estás a ver? Os três Pá E eu acredito Boé que vão ser Estás a ver? E sempre disse isto ao pessoal Sempre disse Pá Os três meu Estes gajos meu Pá Sempre que sai uma cena Eles não me deixam mentir Sempre que sai uma cena dos três Eu estou sempre lá Estás a ver? Pá E quer ver Quer ouvir Quer fazer A cena das reacts também serve para isto Estás a ver? É para eu conseguir divulgar o trabalho deles Claro Porque pá Se não também para que é que era Estás a ver? Portanto Pá O Ivandro Ainda no outro dia Estive a falar com ele Quando ele lançou o Porta Estava a mandar mensagens no Whatsapp Estás a ver? Eu estava a falar com ele De vez que tu soubeste ou que tu ouviste Tipo é Tipo em cima da hora Tipo à toa A força Vai ouvir que estás a passar Estás lá Estava tipo Conta lá Estás Vou dar o propósito ao Dengas Foi no programa dele Ok Que fixe Estava em casa E recebi uma mensagem Dele a dizer Olha mano Vou passar a tua música Brutal Estava connosco Ele veio ter connosco E ele não estava a acreditar naquilo Estava a dizer Mas tu não foste a ouvir? Foste a ouvir Por acaso eu não conseguia apanhar mesmo o momento Em que estava a passar Mandaram-me boi vídeos Tenho boias cenas agora Aqui no Tama Alcançá guardadas Uma recordação Mas foi bem fixe Foi bem fixe também Recebi mensagens de pessoas na net Tipo Amostaram E como é que soou? Como é que soou na rádio? É lindo Muita hora Agora quero mais Agora não pode parar Não pode parar Agora é sempre a subir a fasquia Eu tenho mesmo Que dar grande apropos Tipo A minha cena Tipo Começou uma beca só comigo Estás a ver? Mesmo As pessoas não sabem Mas tipo Eu não comecei por cantar Eu comecei por produzir Eu ia para o estúdio com amigos Estás a ver? Tipo Captava amigos meus Comecei a tentar produzir Mas para uma beca Estás a ver? Interessou mais Fazia-se o som dos outros É isso? É Interessou-me mais tipo Em começar a misturar Captar Masterizar Estás a ver? Tipo Agora neste momento Estou mesmo na faculdade A fazer essa cena Tirar a licença Semana 1 Semana 1 E tipo A partir daí As pessoas começaram a me ouvir Porque eu dava sempre aquela dica Olha mano faz assim Faz as pessoas começaram a me ouvir Ah mano devia-vos cantar Comecei a fazer covers E depois foi só o desenvolvimento As pessoas mesmo Sempre a dar Eu saio E depois eu próprio acordei Pá Eu próprio E a cena mesmo A partir daí Vui o boé Apanhei pessoas no meu caminho Me ajudaram o boé Black Rose Foi tipo onde eu comecei Há boé people Que não se lembra Porque aí Nessa altura Eu ainda nem sequer Usava Com o nome artístico Ivander Usava Joaquim Paulo Estás a ver? Yeah Comecei aí Depois a partir daí Saltei para Atlas Onde conheci o Valde A Atlas Tem mais dado o boé E depois tudo mudou Não é? Exatamente A partir daí Tipo Pá Porque eu tive grande sorte Neste momento Tenho uma agência Tipo que ajuda Por exemplo Se eu quiser gravar Videoclipes Isso é muito importante Exatamente Porque nós ainda somos jovens Não temos propriamente O dinheiro Para investir Para as cenas Que a gente quer As ferramentas Exatamente E isso tem-me ajudado Depois Tem-me ajudado Mesmo grande avanço E daí conheci o Valde Grande produtor Temos grande química É estúpido até Aliás é unânime O Valde O Valde devia ter estado cá Pois é Eu sei que ele não pôde Mas faltava mesmo o gajo Aqui para estar a dar Mas olha Espere lá Porque falámos Da primeira vez Que o Evandro Se ouve na rádio Mas também temos que falar Da primeira vez Que o Drew Sobe a palco Com um concerto Que correu bem Que correu lindamente Foi assim Aquilo foi em Casal de Câmara Foi no espaço Eu acho que eu tinha dito Quando vim cá Quando tu viste cá Falaste também Eu falei na possibilidade Sim E depois A cena acontece A cena acontece O dia em si É que isso também Para mim Também é uma história Também tem uma história Esse dia Para mim também Foi uma grande história Foi assim Nós chegamos Eu chego E aquilo era Suposto de ser uma hora E não é Começam a atrasar aquilo Tipo aquilo Era para ser às 5 Deixou de ser às 5 Vai passar a ser às 8 Ah não pode ser às 8 Porque o pessoal tem que comer Tem que ser às 9 E Para começar às 9 Quer dizer As pessoas já estavam a pensar Que às 9 estavam em casa E eu Estou deixado Ok Tinha para aí Umas 4 pessoas À minha frente As pessoas começam a tocar E eu penso assim O bom senso das pessoas Vai fazer com que as pessoas Toquem 20 minutos Na hora Que é para toda a gente Conseguir tocar em tempo útil Não Não Então Uns tocaram Um para aí 40 minutos Outros tocaram Outros 40 minutos Aquilo era uma grande amessa Entretanto falei com o pessoal Disse Por favor Deixem-me passar à frente Tenho que o pessoal A me espera E eles disseram Ok Vai Podes ir Eu fui Subi para palco E entrei logo com mamacita E senti logo a grande energia Do público O pessoal estava a curtir Mas espera aí Muito importante Como é que tu sabes para palco A tremer ou super tranquilo Este gajo não Eu estava super tranquilo Ele não É boa na boa Ele estava super Contra ele Eu tenho uma story De Instagram Deste gajo Tipo em palco Tipo Era um som qualquer teu Que ainda nem saiu Era um som que ainda não saiu E que faz parte De uma daquelas coisas Que nós estamos preparadas Para sair Ah ok Não era nada Suposto Naquele momento Eu tinha que cantar Porque eu tenho uma energia Em palco Brutal Então é boa É boa É sério Já sei Então Eu começo Começo a cantar Entro com o Mamacito E o pessoal É sei o que E eu Boé feliz Porque estava a sentir Uma energia brutal Estava a sentir Uma energia brutal Nem era assim muita gente Mas era gente Que chegasse Que estava mesmo lá A viver a cena Que estava a sentir Mesmo aquilo A sério Depois entrámos Estava com o Rony Também O que fez com que isto Acontecesse E estava com ele em palco Grande energia Cantámos 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 E depois chega o momento Da tua boa Arraia Ah mas calma lá Isso tem um contexto Imagina Este gajo Antes Pré-concerto Tinha-me dito Pá mano Ele já sabia Que eu ia ver Estás a ver Porque eu disse-lhe logo Pá vou ver E eu entretanto Fui lá Primeiro achávamos Que era à tarde Não é Tu tinhas me dito Que era à tarde E eu fui lá à tarde Tipo vindo da minha casa Até à junta de freguesia Que ainda são para aí Quase um quilómetro Não Também não Mas pronto A pé Estás a ver Tipo andei aquela cena Estás a ver Chego lá Ligo ao gajo Estão mano E o gajo Ai mano Eles adiaram Para as nove E eu Ok mano Voltei tudo para trás Para a minha casa Fui jantar E não sei o que Voltei Chego lá Pá Grande a confusão Ainda encontrei este gajo Estavas tu cá fora Nem estavas no palco Estavas tu cá fora Eu disse então E o gajo Ah está grande a confusão Sei que eu tenho que Boer da gajo da minha frente E eu Está-se bem A gente espera Fiquei lá Com o meu pessoal Não sei o que E entretanto Este gajo disse-me Ah A seguir à metade de mim Eu meto a tua boi-hai E tu entras para o palco Mas ainda tens Quando ouvis a metade de mim Vens para o palco Epá E eu Está-se bem Achei que ele ia cantar aquilo no final Tu disseste que era uma das últimas Mas pronto Depois já não tinha nada a ver Então eu na plateia Estás a ver Tipo na boa a ver este gajo E de repente Começo a ouvir Começo a ouvir A mamacita E não sei o que E depois tipo Começo a dar o gato Do teu boi-hai E eu tipo Na plateia Estás a ver Estás a ver Cantar com este gajo E eu tipo Mano No público E eu assim Mano Isto é o meu som Ele sai a correr Como posso E este gajo Este gajo olha para mim Mano E eu Puto Começo a correr Estás a ver Eu venho para lá Dou a volta ao palco todo Subo Chego lá acima Tipo Eu já estava quase na minha parte Estás a ver se cagaste no meio do refrão E eu está-se bem Agarro o microfone E já está-se bem Eu já não pisava um palco Desde 2011 Desde 2011 E que tal? Que eu não Não estava tipo Mano Estava na boa Porque era o teu concerto Estás a ver Tipo Eu só fui lá cantar a minha parte Que era uma parte Um verso de um som Estás a ver Mas foi ele também Foi fixo Foi verdade Bom Temos que acelerar só aqui um bocadinho Vamos ouvir a segunda música do Dru E já continuamos à conversa Até para estão a perguntar Eu também ando a fazer consigo Não E nós vamos falar sobre isso E está só a perguntar Para os projetos do Goblin Portanto Temos muito para conversar Vamos só ouvir o Dru Numa próxima música E daqui a pouco Vamos continuar à conversa Porque há muita coisa ainda Para falar Mas pronto Estamos aqui já Apertados de tempo E vamos ouvir então O Dru Qual é esta Dru? Qual é que vamos ouvir agora? Esta música chama-se A Típico Esta música foi Eu não sei Está de claro? Está Ok Esta música chama-se A Típico Ela foi É a última música Da minha EP Sigue-se E Ela chama-se A Típico Porque Eu considero-me Uma pessoa fora do standard Ou seja O refrão depois Vamos perceber O refrão depois Vamos perceber Bora lá então A Vírtaro Não sou teu tipico Standard Nunca vou prometer Serdar-te o meu mundo Porque tu estás Num outra parte Yeah Não me dá São palavras Das quais só vais ouvir Não me dá Vejo entre o céu e a terra Mas estou cá Cansado de estar à espera No sofá Investi no meu Ou me estudiou Mesmo com repúdio Dos meus Eu Nunca deixei De sonhar Vou ser um licenciado Interessado nesses anos Porque essa licença Não faz parte dos planos Eu não sei para onde vou Mas não irei Nós vamos Conheci pessoas Que eu vou poder Chamar manos Para uma vida Uma viagem medida Para os meus becos Sem saída Oh Se está inferida É mais uma querida Porque só me segue a vida Oh Não sou teu tipico Standard Nunca vou prometer Dar-te o meu mundo Porque tu estás Num outra parte Não sou teu tipico Standard Nunca vou prometer Dar-te o meu mundo Por tu estás Num outra parte Não sou teu tipico Standard Nunca vou O meu mundo Por tu estás Num outra parte Just a six Another six Just a six Just a six Another six Just a 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 six Muito bom, muito bom. Voltem para cá, voltem para cá. Malta, o Drew só vai cantar duas hoje. Porque eles não param aqui de pedir para tu cantares mais. Estão aqui fartos de dar outros nomes de músicas tuas. Só temos estas duas preparadas para hoje. A próxima vez vamos cantar músicas em conjunto. Mas a ideia era essa. Vocês têm que fazer um concerto os três e o pessoal ir lá. Vocês tinham que ter trazido coisas preparadas. E eu queria muito ouvir os três a cantar. Nós estamos a aproveitar a cena do Evandro. Estás a ver aí do tipo... esconda a cena. Pois, pois. Não vamos revelar já. Vamos falar só. E não mostramos. Eles vão um bocado nesta onda. Ah não, sei o que irão fazer à capela sem... Sem beat. Sem beat. Olha aí vai. O Evandro tem uma voz. Tu consegues fazer o Porta agora. Consigo ver. Então? Então dá-lhe, mano. Só para mostrar. Só naquela. Só sim. Porta tu podes dar. O meu ainda não foi lançado. Próxima semana. Pronto. Pronto. Só próxima semana. Mas podes falar qual é a ideia da música. O que é que precisas? É um pouquinho de água. Há um bocadinho de água. Muito bem. Pronto. Se calhar ainda vai acontecer, malta. Se calhar ainda vai acontecer. Depois da água. Se calhar ainda conseguimos conferir. Mas se calhar falamos agora com o Bob e perguntamos... Falamos com o Bob enquanto o Evandro bebe água e tudo mais. Eu queria muito ouvir coisas de vocês os três. É pá. E vais. E vais. Não. Hoje e agora era só isso. Mas conta-me coisas. Projetos, Bob. Perguntavam para aí. É pá. É assim. Eu. Próxima semana tenho um som a sair. No show Vibes. É pá. Não posso falar ainda. Grande. Grande coisa. É um grande som que dá para chegar muito longe. Ok. Está bom também. Depois já vai começar a sair do meu projeto. Porque a People já sabe o nome do projeto. É Nova Dinastia. Já acabei mix tape. Agora só está na parte da mixagem, masterização. Mas explica-me só uma coisa que eu não percebi muito bem. Este som que vai sair na próxima semana não vai ser... É um single. Ok. É só para o People ficar a saber aquilo vai ser a seguir. Naquela. Preparem-se. Mas é fora do meu contexto. É fora do que eu costumo fazer. Não é nada a ver. Portanto vai ser algo, eu sabe, porque foi ele que também está na parte da mixagem. É só naquela. Ouviram isto, o curtiram, não tem nada a ver. É melhor. Não tem nada a ver. Isso vai ser uma parte diferente. Ok. É uma cena que não tem nada a ver. Tipo, tem a ver comigo, mas é uma história que eu criei, que ao mesmo tempo não tem nada a ver do que aquilo que eu faço. Então People não está nada à espera. Quando sim, vai ter um grande impacto, porque não é aquilo que eu costumo fazer. Ah. E também, sim, tem causa de acompanhar os dois também, muitas vezes, porque acabam por fazer também aquilo que eu faço, como eu acabo por fazer aquilo que eles fazem. Não, mas é muito fixe porque vocês, ao trabalharem uns com os outros, também vão... Apanhando as cenas e assim. Não, não. E querendo experimentar outras coisas, não é? Outras cenas, sim. E pá, vou tentar fazer uma cena minha. Ouvem-se uns aos outros. Exatamente. É isso. Quer dizer que... Curti desta cena? O que está a fazer uma cena? A seguir é mais R&B. Ok. Era isso que eu te perguntaram. Mas eu não tinha que perguntar. Não está mais comigo. Não está mais comigo. Não está mais comigo. Não está mais comigo. O engraçado é que ele vem para R&B e eu estou hipotricamente. Estás a hipotricamente? É isto. É isto que acontece quando eles vão começar a trabalhar juntas. É fixe. Está tudo a bater certo. Está tudo a bater certo. Está tudo a bater certo. Estás a trabalhar com... Eu sinto a trabalhar com pessoas que estão motivadas. Super motivadas. Que é para estar onde eu também quero estar. Exato. Porque ele é que também é descabezado. Também está nessa série. Andava-se um bocadinho para cima. Alguém falava exatamente disso. Ele dizia assim. Espera. O hipop, exatamente. Estava a fazer legal. O hipop fez uma grande pergunta. Disse que... Estava que eles os três falassem um pouco sobre a dificuldade de não procrastinar quando estão juntos em estúdio. Se não acontece de todo ou se dão por eles a ouvir músicas aleatórias e já longe do que tinham... Estavam focados. Já estavam focados. Se vocês dispersam ou se estão naquela cena e estão a trabalhar para aquilo. Estás a ver? Como assim? Se a gente está em estúdio mesmo só... Imagina. Se vocês estão focados em gravar a cena e escrever e etc. Ou então começam a ouvir sons de repente pessoal. Mas o procrastinar que ele também diz é do género. E há... E há... E há... E há... Não estão. Posso falar de uma coisa? Eu por acaso tenho um projeto que estava para lançar também. Sim. Que ficou na gaveta. Tenho um projeto para lançar e também não posso dizer com quem é. Mas está-se bem. Tenho um projeto para lançar e posso dizer que foi tudo orgânico. Foi do dia para a noite assim. Então os temas com vocês acontecem todos assim? Estávamos no estúdio. Num dia fechámos logo dois sons. Ah! É bom. A gente tenta. Depois há outros dias que vamos lá e fechámos logo a seguir e... Ah! Pode ser que vai ser um projeto mesmo. Então há muitos projetos por aqui. Há muitos projetos. Antes disto há a Abigail Monteiro porque acabou de pôr as redes sociais. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Obrigado a Abigail. Há sempre alguém que está atento e que faz este trabalho por nós. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Abigail. Ainda se diz props e cenas assim? Claro que sim. Desculpa. Desculpa. Eu sou mais antiga. Eu não sei se ainda se diz algumas coisas, mas pronto. Muito fixe. Muito fixe. A Abby, não é? A Abby. Ok. Eu percebi a pergunta e faz sentido. Mas eu acho que nós não podemos ver aquilo como procrastinar. Imaginemos, estamos a um tempo em que estamos focados a fazer música. Só que nós precisamos, mesmo quando estamos em estúdio nós não podemos estar completamente focados naquilo que estamos a fazer. Então há um tempo em que nós paramos e vamos ouvir outras coisas e estamos focados noutra coisa. Agora bora outra vez. Isso também faz com que tujam outras ideias. Outras ideias. Vamos cobrar agora aquilo que estamos a ouvir. Vamos mudar o nosso ouvido. E vamos ouvir outras coisas. Depois voltamos e o nosso ouvido já vai estar com outra opinião sobre aquilo que tínhamos feito. O resultado disso é vocês testarem outros sons que não estavam aí para aí. Eu estava-me a lembrar dos tempos de mim e deste gajo a gravar para o original. Do Drew? Que nós ficávamos horas a ver outros sons. Exatamente. Em vez de gravar, a chance tínhamos de gravar. Exatamente. O gajo é lá na minha casa a gravar-me e passávamos para aí duas horas a ver música. E já ouviste aquela cena, não sei o gajo. Não, ainda não mostra aquilo que... Eu não sei se já contaste ao Drew que esse tema, o amor parcial... Não, isso é que havia... Ah, desculpa. Então, qual é? Ah, então, desculpa. O Drew é tipo... Ah, é que expira o coração. Tenho o West. Ah, ok. Desculpem lá, eu não decoro nomes. Nada. Sabia que era uma colaboração. Ah, é? Não era para ter saído. 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 Mas pá, olha, aconteceu. Foi absinto aquele som que eu tinha dito que não era para ter saído. Ah, ok. E pronto. E olha, saiu. Mas saiu... Já não me lembro... Desculpa. Ah pá, já saiu o quê? Isso já saiu há uns meses. Mas não era para sair e saiu porquê? Não era porque eu quis... Pá, se eu tinha dito a este gajo bueda vezes. Man, este som está bueda bom. Este som está bueda bom. Este som está bueda bom. Depois o gajo mostrou-me a cena do Goblin e eu disse... Man, isto está bueda bom. Isto está bueda bom. Eu já tinha gravado aquilo. E então eu disse... Pá, falei com o Goblin e disse ao Goblin se não dá para juntar as cenas e tipo lançarmos os três. E o Goblin disse... Era boa. Pá, e pronto. Ah, vá lá. Já veja que ele tinha dito que não e tu tinha alguma coisa também. Não, não, não. Não, não. É uma boa música. Eu só também queria fazer um vídeo. Mas também quando eu dou para surgir o vídeo, eu só sou assim. Pois é. Mas vocês sentem que a cena do vídeo resulta bem? Resulta muito. É importante. É muito importante. Eu sou contra o vídeo ser demasiado importante para a música. Sim. E portanto a mim... Tirar a atenção da música. Porque tira. Mas também dá. Exatamente. Exatamente. E esse é o problema. Ou não. Vocês estão os três a falar com o gajo que menos videoclipes faz na vida. Exato. E tipo, imagina... Sei lá, eu não sinto... Para mim também a cena é diferente. Não tem muito a ver. Tipo, sei lá. Os meus sons saem. Tipo, eu nunca meto clipe. E já tinha falado com este gajo. Inclusive há pessoal que me veio mandar mensagem a dizer. Pá, quer fazer um clipe para ti, meu. Faço disso à borla. E eu, pá, não quero, meu. Não faço clipes. E agora, por acaso, na LGW, no Lisboa Games Week, encontrei um gajo que já me tinha mandado mensagem a aboé a tempo. E ele disse, mano, já te mandei mensagem a aboé. Pá, eu sou produtor de clipes, meu. Eu, pá, quero começar a fazer as minhas cenas sozinho. Pá, eu gosto de dar amor parcial e eu quero fazer um clipe para isso. E ele, assim, pá, é na boa se eu fizer. E eu, assim, mano, pá, mas sabes que eu não curto clipes. E o gajo, ah, mas não precisas de aparecer. Tipo, eu faço-te a cena, mando-te e tu vês, tipo, se curtes da cena ou não. E eu, tá-se bem. Pá, e o gajo, tipo, vai pegar naquilo. Porque o gajo curte mesmo do som, estás a ver? Eu acho que fizeste mal. Eu acho que tu devias ter dito assim. Não, o amor parcial já tem um videoclipe. É da novela. Ah, sim. Sim, porque nós começámos uma novela aqui no programa. Nós começámos aqui uma novela. Por causa dos Roda Bota Fora. Não sei se vocês chamem quem são. O grupo de comediantes. Pá, eles vieram cá, dois elementos dos Roda Bota Fora vieram aqui. Tivemos um teaser da novela. E disseram, ah, era fixe fazermos uma novela, tipo, em direto. E nós fizemos. E começámos a simular uma novela e ficou com o número parcial. E a música, por exemplo, do género. Do género. É o número parcial. É, é. E pronto, eu acho que ele devia ter dito isso. Desculpa, mas já tem um videoclipe, é outra também. Mas, eu ia dizer isto tudo para dizer que, imagina, a minha opinião é, os clipes, como vocês disseram aí bem, tipo, são um ganda complemento e servem para as cenas, tipo, irem para cima. E o pessoal... Ganda Carmen. Era o nome da minha personagem. Desculpa. Mas, o pessoal começa a prestar mais atenção, obviamente, pelo clipe. E consome muito mais pelo clipe. É. Mas, pá, eu sou daquela opinião que, pá, se o clipe não tivesse sentido, por exemplo, como a cena do Ivandro. O Ivandro fez um clipe, como deve de ser, meu. Eu olhei para aquilo e, esteticamente, o clipe estava boa de avenir. E tem que acompanhar um bocadinho a mensagem que vocês não gostaram. Agora, desculpem-me a cena. Eu não curto, pá, o pessoal que faz clipes, meu. Só, tipo, abanar braços, estás a ver, à frente da câmara. E aquilo não tem nada. Mas, eu sinto que, nos vossos clipes, as cenas estão, tipo, bem feitas. Pelo menos nos que eu vi. Pá, o Hany estava fixe, tipo, a cena que fizeste com o Goblin, também. Pá, o Levantico estava muito fixe. Pá, são cenas que encaixam, estás a ver. E eu sinto que vocês, mano, é por isso que me faz impressão, mano. Eu tinha dito isso ao Ivandro e disse a mesma cena a ti. E agora eu digo ao Goblin, faz-me impressão vocês não terem mais views, mano. Irrita-me, estás a ver. Aquelas vezes me irrita, mano. Mas é continuar. É continuar. É continuar. É continuar. Se calhar há um mês ou dois meses não tinham as visualizações que têm agora. Ainda não é o quê? Exatamente. Mas é continuar. E claro, você já é melhor. É continuar. E também a gente nota que conforme a gente vai sempre trabalhando, sempre mantendo assim aquela energia mesmo de, pá, vamos continuar, não faz mal, vamos continuar, vamos continuar a fazer ainda melhor. Estás a ver? Tipo, têm surgido sempre novas oportunidades. Novas. É. É pá, eu acho que, Ivandro, desculpa, não sei se estou a dizer alguma coisa de errado, mas eu acho que o Dengasque, que é uma pessoa, mandar-lhe uma mensagem, e também, e também, e também. É um reconhecimento de alguém que também está no meio. Exato, exato, exato. Por exemplo, eu agora estou a fazer bué concertos, tenho estado em bué concertos. Tenho estado a fazer back vocal com o Bispo. Às vezes tenho estado a cantar também uma música minha. Às vezes, quando dá tempo assim, está a ver? Ya, mas tem sido uma cena bué fantástica. Eu fui ao sub-oeste, fui ao rock e rio. É outra experiência, não é? E também dá para tu começar a aprender... Eu tirei uma foto com o Pump, meu. Vê lá. Ya, meu. Com o designer, também estive no palco com ele. E dá para tu começar a aprender outras coisas de um espetáculo que também te começam. E também, por acaso, é a cena, tipo, por exemplo, a gente está ali sempre a trabalhar em estúdio, por exemplo, no meu caso, estava sempre a trabalhar em estúdio, sempre a criar cenas novas, sempre a tentar, então, vamos continuar a subir, vamos continuar a subir. Sim. E, mano, essa cena, por exemplo, do Bispo, tem-me ajudado bué, que agora estou a ganhar mais experiência em palco, tenho estado a ver mais cenas, tenho estado a ver cenas novas. Se eu te contasse como é que aconteceu, eu ainda estava em casa e o Bispo ligou-me. Está a dizer, tipo, ah, à toa. Está a dizer, tipo, não é propriamente, tipo, ir à procura. Estas também as lá das na terra. É, pá, mas a dizer, podias morar ao lado, se a pessoa não reconhecer. Exato, as pessoas notam que tu estás ali sempre a dar o ponto de... É, pá, as vezes notam que tu estás ali a empurrar e empurrar e empurrar e vai aparecendo mais. Sim, sim, sim. Não podias viver na porta ao lado. Se ele não tiver nenhum reconhecimento pelo teu trabalho, ou pelo teu esforço, ou pela tua dedicação, não vai falar contigo. Eu acho que o facto de procurarem e procurarem os três e continuarem a trabalhar convosco e a incentivarem-vos a trabalhar, mesmo o produtor que vocês falavam... É isso mesmo, dá muita força. É muito importante, é muito importante. Eu ia dizer, pá, porque me lembrei agora, nessa londa de pessoal reconhecer, pá, o STK, man, viu a vossa cena no... Man, isso foi, tipo, não sei como é que isso foi para vocês, mas isso para mim foi grande loucura, meu. Eu mostrei isso em live e tudo. Eu disse, man, olha lá o Goblin e o Drew, meu. O STK para aqui analisar o fogo e me dizer que isto está boeda bacano. Estás a ver? Eu, tipo, a pensar, meu. Finalmente alguém de cima está, tipo, a dizer o mesmo que eu. Estás a ver? É uma cena que, pá... Foi uma cena brutal. Eu estava a trabalhar naquele dia. Mandaram-me aquilo no Instagram. Eu estava mesmo à toa. Eu tinha que perguntar, eu lhe mandei um mensagem e disse, Sô, por que aquilo são daqui que estão a falar de nós? Eu nem tinha ouvido porque eu estava a trabalhar espreito. Eu acho que isso é meio caminho andado, não é? Estão no caminho certo. É continuar. Eu acho que é muito importante mesmo. É ter força agora para não desistir. Exatamente. Eu também posso dizer que eles também vão estar na minha mixtape, os dois. Vão estar na minha mixtape, os dois. A mixtape está passando às 19. Ah, olha, estava aqui o pessoal a perguntar, quando é que sai a mixtape do Goblin? Sai em 2018 ou não? Sai em 2019. Estou assistindo cenas muito pipocantes, mano. Eu achei na inalance. O Valdo também esteve lá a brincar nos beats. Também bateu uma loucura aos três. Está uma coisa gigante. Também está... Está fixe. Eles dizem muito, mas não dizem nada, não é? Vocês não lhes tiram logo, não é? Eu vou lançando singles. A partir da próxima semana, o Pipa vai sentir o flavor, que eu estou para trazer em 2019 e o flavor que eu estou para trazer com eles. Estão-me a trazer um flavor super diferente. Diferente da tua cena, ok. Não, nem da minha cena, das nossas cenas de que aquilo está a bater na tudo. Uma cena super diferente, o Pipa não vai estar muito à espera. No meu caso, a minha próxima missão vem mesmo para afirmar o que é que é o Ivandro. Apesar de tipo, é claro que eu vou sair da caixa, podem esperar depois trap. Podem esperar mesmo afro trap. Tipo, é boa cena, é boa cena. Mas para quando? Para quando? Para quando? Pá. Trap. Trap. Talvez só em 2019. Ok. Primeiro ainda vou explorar mesmo esta cena de R&B, que eu já sinto que é a minha praia. Mas ainda tens uma cena de R&B para sair agora, em 2018. Até ao final. Uma, não sei se é só uma. Não sei se é só uma, ok. É assim mesmo, isso é para acontecer. É bom, é bom. E tu? Eu estou agora num período um bocado difícil. Também saiu agora este videoclipe, não é? Tenho algumas músicas feitas, mas estou naquela fase em que preciso que aconteçam coisas. Que é para conseguir escrever e sentir que estou a fazer uma coisa diferente. Escrever coisas diferentes. Ok, ok, ok. Estás naquele período de introspeção para... Vamos pensar o que é que se está a passar. Porque se a gente está a escrever, a escrever, a escrever, a escrever, e constantemente a escrever, acabamos por repetir as mesmas coisas. E perdes o feeling, não é? E perdemos o feeling. E então agora estou a deixar a... A cena a sentar. A sentar. Deixar que as coisas aconteçam. Deixar que se passa algo, ou que procure que alguma coisa mude para poder ter conteúdo para escrever. Mas as vossas cenas dos três, quando é que podemos ver qualquer coisa? Também só para o ano ou vocês dão um cheirinho deste ano? Mas eu acho que só para o ano. A cara deles os três, pá! É muito bom. Mas queres tirar a aula daqui? A cara deles. Eu vou dizer. Vem uma cena, pelo menos eu estou a planear fazer uma cena para 2019. Uma cena que eu nunca vi cá em Portugal. Ok. Nunca vi. Mas a vossa cena? Claro, claro que a vossa. Eu depois fico à espera disto, estás a ver? Quando eles lançam sons... Já não vais dormir? Para mim é. Eu tenho as duas vertentes. Tipo que é, quando saem jogos eu fico maluco. Cenas que eu curto bué, eu fico maluco. Depois é quando saem sons, estás a ver? Estes gajos que eles me vendem bué antes de serem a sair. E depois eu oiço... Meu! Já tenho esta merda para ouvir. Tipo, bué da contenta. Quando eles lançam. Pronto, é isto. Porque eu fico sem passar. É para falar do género do Guassi? O quê? É para falar do género. Do género? Vai ser um... Treple, Alexandre. Ah, ok. Não, mas eu tenho para lançar... Eu tenho para lançar um coelho. Tenho para lançar um coelho. Não sei se vou lançar já esse mesmo ou o próximo. É. Com ele, comigo e com o Valdo. Vamos lançar. Comigo e com o Valdo. Com o Valdo também. Ele é que tratou do beat. Ele é que também... Ele cantou o refrão. Também cantou o refrão. O Valdo agora vai começar a cantar. Ah, sim. E vocês também não sabem daquilo que vem dele por... Juro. Ok. O Valdo foi de pessoas que chegou lá. Ouve lá o meu primeiro sonho. E eu... Vou lá ouvir e eu fico... Ei! Como assim? Ya! Normalmente o primeiro son é alguma coisa? Ya! Tive que eu vos mostrasse o meu primeiro sonho. Ya! Eu fui de pessoas. Exato. Eu fui de pessoas. Eu fui de pessoas. Eu fui melhorando. Eu fui melhorando logo. Mas é como é assim. Vocês têm que ver que... O Ivan Drapuká estava a falar daquela cena... Tipo... Já produzis há algum tempo. E depois é que começaste a apostar. Normalmente o pessoal que produz já a bué... É o pessoal que quando se estreia... É uma cena bué à frente. Sim. Vão ver os early days do Kanye West. Por exemplo. O gajo já andava a produzir desde 1990. Quando saiu em 2004 ou 2003. Ganda loucura. Estás a ver? Bué. Porque o gajo já produzia para tanta gente que ele começou a absorver aquele clima. E a absorves de muita gente. Claro. É essa a cena. E tu já sabes... Há tantas tu já sabes qual é que é o estilo do pessoal para quem produzes. E começas a perceber qual é que é o teu. Estás a ver? Qual é que são as cenas que tu curtes. É boa da vida. Estão aqui a fazer uma pergunta que eu não estou a perceber mas tu deves perceber. Quando é que viram o Moraes pôr aquela react ao absinto? Ah porque o react... O Moraes reagiu essa música? Sim mas reagiu mas o Moraes é tipo um metrólogo. O Moraes quando reage a sons... O Moraes normalmente reage às minhas cenas. Sempre que eu lanço uma cena qualquer o Moraes vai ver. Pá e esse som calhou também na cena de tipo quando lancei o Moraes viu. Pá e o Moraes tipo... Isso já é mimo para o Moraes. Estás a ver? O Moraes cada vez que agarra numa coisa qualquer pega e está sempre a... Ok. Mas pronto. Mas pronto. Foi por aí. Não sei quando é que eles viram. Eu não sei quando é que eu vi que foi logo no dia em que ele mandou aquilo. Ah é? Ok. Também estão aqui a fazer uma pergunta para o Evandro que eu não sei se estou a falar de alguma coisa que não posso. Gostava de saber o que aconteceu com o Evandro e os... Os Spólitos. Que agora são os instintos 26. Também se não quiseres falar sobre isto não precisas de falar. Pá eu não sei em termos de que tipo de perguntas é que estão a fazer. Estás a ver? Sim. Porque realmente aconteceu uma situação que estás a ver. Ok. Pá mas é... Mas é pessoal. Aconteceu uma coisa pessoal. Pessoal? Pessoal? Tipo... Não quer dizer que eu não possa falar. Tipo eu não tenho problemazinho em falar. Tipo... Houve confusões. Sim. Digamos antes assim. Tipo pá cortei ligações com certas pessoas do Google. Mesmo tipo... Percebo. Não, 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 não. É na boa. É na boa. É que depois a gente lê as perguntas e eu não sei se posso fazer a pergunta. Não. Eu próprio já falei com as pessoas. Ah ok. Já está. Estás a ouvir. Só que ficou por ali. Exatamente. Ok. Pronto. E se às vezes mesmo é... Tipo tu tens uma cena e depois... Se calhar as pessoas já não... Já não enquadra a cena e tipo... E começas a perceber que... Ideias diferentes também. Sim. Também. Não. Mas tipo pá... É estúpido. Estás a ver tipo... É aquela cena... Tu pensas... Tens amigos. Estás a ver? Sim. Ok. É tipo... É uma cena... É uma situação bem estúpida porque foi... Foi uma cena tipo pá... Eu tenho a noção... Por exemplo... Até posso mais ou menos esclarecer mais ou menos porque é que isto aconteceu. Tipo... Eu... Também... Apesar de estar agora a fazer a minha cena... Continuo a ajudar... Amigos meus. Continuo a captar pessoas. Continuo tal e tal e tal e tal e tal. E pronto. Mas há alturas... Há alturas em que eu estou assim mais ocupado e não consigo propriamente estar a dar o mesmo apoio que eles possam estar habituados ou coisa assim. E pá... Por exemplo... Eu vou lá e eu não cobro nada. Vou lá tipo... Sim. Eu levo o meu computador. Tipo... Tenho despesas. Estás a ver? Sim. Mas cagas nisso. E tipo... Vou lá mesmo porque quero ajudar. Estás a ver? E a partir do momento em que as pessoas veem... Eu vejo que as pessoas não estão a valorizar isso e tipo... Pá... Mas vale parar ali. Estás a ver? Porque estava mesmo a desrespeitar. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Mas há propriamente pessoas lá do grupo que eu continuo a dar moca elas. Continuo a ser com elas. Olha. Estão aqui. Não param de perguntar quando é que vocês se juntam. Uns quatro. Eu não sei o que é que... Sim. Com o Chi. Ui. Não sei. Ainda não apareceu isto. Ainda não apareceu isto. Quando é que apareces lá? Quando é que apareces lá? Não é assim. Quando é que apareces lá? Vocês sabem que... Faz cena acontecer organicamente também. Organicamente. Não é assim. Eu tipo... Vocês sabem que a minha cena é obvia, man. Tipo... Eu nunca fui... Nunca... Eu sempre disse isto ao grupo. Tipo... Ah pá. Eu posso lá ir tranquilamente. Estás a ver? Só que na minha cena é obvia. Tipo pá. Eu vou gravando as minhas cenas. Tipo. De vez em quando. Este gajo de vez em quando digo. Olha. Tenho este som puto. Vê lá. O gajo diz. Olha. Fiz. Não está mas a preparar aí qualquer coisa também? De quê? Não. Eu lancei agora. Imagina. Eu estou tão atualizada. Calma. É assim. O que eu tenho feito... Lá está. Sempre na cena do hobby. Eu tinha bué de sons. Tipo. Que tinha lançado ao longo deste ano. Pronto. Que vieram a acontecer por diversas razões. Uma das pessoas que potenciou a isso foi o Drew. Tinha bué de sons que tipo vim a lançar. E depois tipo juntei a cena toda. Pai. E ao início fiz uma EP. Estás a ver? E lancei a EP. E depois. Agora. O pessoal estava-me sempre a pedir. É pá. Mete isso no Spotify. Mete isso no Spotify. E no Spotify. Se tu meteres as cenas todas juntas. Sai-te mais barato do que estás a meter uma a uma. Yeah. Então o que é que eu fiz? Tipo. Pensei. Ok. Vou pegar estas cenas todas que lancei este ano inteiro. E vou lançar isto em tipo formato de álbum. Estás a ver? No Spotify. Pai. Eu fiz isso. Tipo com as oito músicas. Infelizmente não deu para lá estar a não sou rapper. Que por acaso é mais popular. Que tem já pá aí duzentas e tal. Ah tu aí. Não fizeste para quê? Não pus porque aquilo. Por ser nestes copyrights. Ah não podes. Por copyrights man. É by the shot. Porque imagina. Supostamente o beat foi produzido por um bacano. Ah ok. E depois imagina. Aquilo usava samples. O beat usava samples de uma cena do Eminem de 1951. Estás a ver? Acabou. Não dá. Não dá. Não dá. Cortou. Mas tudo o resto foi para lá. Tranquilo. Estás a ver? Mas a cena é bem complicada. Pronto. É assim. Estou a perguntar onde. Ainda agora o Imark. Qualquer coisa. Diz. Para quando o Chi, Fit, Goblin, Drew e Evandro? Ah pá. Era uma cena. Eu o identifico bem com a cena dele. O Chi tem que aparecer nisto aí. Tem que aparecer nisto aí. Está afeito. Está afeito. Está afeito. Está afeito. Estão aqui a perguntar ao Drew para quando o famoso café. É a minha namorada. É para irmos os treinos. É para ela conhecer o Dorme. Ela sabe que é meu amigo e eu estou quer conhecer o Dorme. Porquê que não veio cá hoje? Ah pá. Pois olha. Está a trabalhar. Está a ver. 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 É um trabalho mais... Mais relax. É. Mas ela tem vindo cá. Malta, eu vou... Pois tem. Por isso é que eu pergunto é porquê que não veio cá hoje. Sim, sim, sim. Bom, malta, podem fazer as perguntas que quiserem. Agora vamos dedicar um bocadinho também às perguntas... às vossas perguntas, portanto, disparem para aí o que quiserem. Mas, atenção, nada de perguntas incómodas. Só está a dizer. Canta, Ivandro. Que era isso que nós estávamos a... Ah, agora... Espera lá. Espera lá. É que eu não sei se ele já desligou isso. Não desligou nada. Não? Não desligou? Então... Puxa lá. Puxa lá o microfone. Não, está a desligar. Está a desligar. Está a desligar. Ah, ok. Boa. Mas, se calhar... O Ivandro é a máquina nestas cenas. Não, mas é assim... Eu não sei... Pois... Está a funcionar, não é? Ei, ei. Não está. Não está. Toca no teclado. É isso, vai para baixo. No rato. Mexem no rato. Mexem no rato. Isso deve ter passe. Não sei. Bom, vamos... Ah! Ei, ei. Está ali no programa. Mas, passar para aqui... Deve ser uma dessas vias, mesmo. Pois. Nós não tínhamos isso planeado. Bom, se, entretanto, formos para... O Ivandro está à nossa grande. O Ivandro está à nossa grande. Não está a correr lindamente. Bom, se, entretanto, desligarmos o programa... Foi o Ivandro, está bem? Não, Ivandro, canta ali. Não, não. Consegues noutro microfone? Podes usá-lo eu. Canta-me se consegue. Não, não. Mas eu tenho... Olha, canta mais... Eu não quero esperar, eu quero agora. Sim. Sim, vamos. O clima está igual, só muda a hora. Nós vamos discutir a mesma história. Ei. Então a gente fica, a gente explora. Não sejas assim tão mal exposta. Procurei-te a sempre lá apresentar. Às vezes fico preso na minha mente. Eu tenho um bé problemas na minha porta. No dia desse dou-te uma resposta. Tô-te a ver andar com um bé balaço. Eu já tentei falar, mas não tocaste. Larga essa tua atitude, baby. Não vês que assim não tá good, baby. Larga essa tua atitude, baby. Não vês que assim não tá good, baby. F***! Está aí, está aí. Está aí, está aí. É mesmo a cabela isto vai? É assim? É mesmo assim, é mesmo assim. Fortíssimos, fortíssimos. Olha, estão por aqui a dizer que tu devias ser o dançarino. É, o dançarino. Agora é muito um gajo que tem mais... Agora é muito bem o gajo que tem mais... Era muito bom. Não, mas olha aquele clipe que eu estava a dizer com ele. Era o gajo a dançar em palco. Era o gajo a dançar em palco. Aquele som vosso. Ainda tenho isto nestas histórias aqui, meu. Olha, depois desse som... Press company. Press company com eles. E chilares. Mas eu sou para o Seven. Eu sou para o Seven. Sempre que vocês cantam um bocadinho, a malta começa tipo... Este gajo é bom. Este... Canta bem. Canta a voz. É mais ou menos isto que acontece. É mais ou menos isto que acontece. Eu sempre disse, aliás. O Ivander tem uma voz brutal, meu. Brutal. Brutal, meu. Tem and the power. Tem, tem. Aprecio imenso o teu trabalho, Drew, para quando uma vinda à Madeira. Aqui está. E já da outra vez. E já estão a cobrar. Estão a cobrar. Estão a cobrar. É pá, não sei. Não sei, mas... Já tive que sair das ações duas vezes. Ainda não consegui. Então. Quero que sair das ações. Mas eu curti imenso, não é? Adorava. Adorava. Mas porquê? Pois, porquê que trava? É como... Por exemplo, ainda não sou... Anta logística. Pois. É aquela cena. Surgem às vezes convites, mas ainda não chega aquela cena mesmo... Sim. Ainda sempre... Pois. Porque é aquela cena. Tipo, tem que se... Eu como artista tenho que me valorizar. Claro. E estou a tentar mesmo construir uma cena grande. Claro. É. E nem sempre chega-se ao ponto mesmo de fechar... A um acordo concreto. Exato, exato. Exatamente. Mas já da outra vez falámos isto. Já da outra vez. Mas há de acontecer também. Exato. Eu acho que... Claro. Até se calhar os três. Vai. Ah, isso é pessoa que está aqui e não pode não estar a brincar. O quê? Eu curti imenso. É pessoa que está aqui da stream e são madeirenses ou assim e dizem... Claro. Todos querem ver. Eu curti imenso. Mas querem ver. Eu próprio também gostava de ver o Drew. E o Evander e o Goblin. Estão-te a ver? E que é datas. Quando é que há concertos. É isso que tu queres saber. O Evander está a sair deles. Eu tenho. Eu tenho. Eu sei umas quantas datas mais próximas lá. Para mim vou-te dizer uma cena. Se as cenas continuarem só a correr com o botão de correr. Está tudo fixo. Esperem-me. Esperem-me. Mas não podes dar umas datas para a Malti. Umas quantas agora assim próximas vá. Sim. Duas ou três. Posso dizer dia vinte e três. Ok. Agora de novembro? É. Vai estar onde? Pá. Não tenho nem bem a certeza. Ok. Sabes que tens um conselho. Exato. Sabes que tens um conselho. Exato. Não sabe onde. Mas têm sido meus conselhos. Por que é que a gente pode ver isso? Tem um Facebook que estás a divulgar? A minha agência tem uma página. Atlas. Ok. Estão as minhas datas todas. Abi se calhar precisamos de pôr este link também. Atlas. É isso. Abi. Atlas. Já foi embora? Não. Está ali. Oh Abi faz lá essa. O que é que eu ia dizer? Estava aqui malta a perguntar e muito bem. Estão a fazer muitas perguntas. Boa malta. Boa aí sempre. Qual é que são as vossas referências internacionais? Eu o dru já sei mais ou menos. Mas tipo... Vamos logo. Aí eu tenho um beijo. Posso começar? Sim. Aí cara. Tenho beijo. Deixa-me escolher aliás. Referências. Six Lake. Ok. Tipo... Black. Eu também... Mas eu não sei o mesmo problema. Eu não sei o mesmo problema. Eu acho que ninguém tem mesmo a certeza. É Black. É Black. Mas eu tinha o mesmo problema. Aliás eu sempre te disse Six Lake. Mas é um gajo... Eu corri sempre. Porque também é uma das minhas referências. Mas sabes que já se sabe. Eu não tinha bem a certeza se era Black ou Six Lake. Mas o gajo... Ele propositadamente lançou um vídeo no YouTube dele. Estás a ver? A perguntar às pessoas o que é que achava que era. Tipo... E o pessoal dizia. Ah é Six Lake. Ah é Black. Ele corrige as pessoas e dizia. Não é Black. E quando ele foi apresentado no... Acho que foi no... No programa com o James Corden. Estás a ver? É uma cena que ele fez. Está brutal esse som. Se ainda não viste isso, Evander vai ver. Que é bué da bom. É um live que ele fez num programa desses talk show. Estás a ver? Eu não sei qual é que foi o som. Eu acho que foi o Problems. Foi o Problems. Mas uma versão do Problems, mano. Tipo... Com instrumentos mesmo, mano. Lindo. Lindo. Uma cena incrível. Tens que ir ver isso. Tipo... E também foi apresentado com Black. A partir daí comecei a chamar sempre Black. Apesar de eu curtir mais a cena assim. Por os que-seleques. O que-seleques sei o que mais vai ficar. Eu pensava que vocês estavam lá com uma razão. Desculpem-me interromper a vossa cena de cima. Só esclareceu uma coisa. Sim. A Abby não é a Abby. É o Abby. Não é a Abby. É a Abigail Monteiro. Ah, ok. É que estão a chamar... Ela chama-se-me a Abigail. Mas estão a brincar então. Estão a chamar a Bílio. Ah, sim. Nós dizemos a escola. Nós dizemos a escola e chamamos-nos de a Bílio. E eu já estava a pensar. Quais ver que eu disse-me alguma coisa muito fácil. Desculpem-me interromper com esta parte tão fora. Mas isto estava a fazer um bocado de confissão. Bom, mais perguntas que... Ah, espera. Não, calma. Ah, espera. Sim. The Weekend, sem dúvida. Okay. Bryson Tiller. Sim. Sem dúvida. Sim, sim, sim. Ui, deixa eu escolher. Ela é mãe. Hoje super artistas femininas também mais fora. Talvez. Cesar. Sim. Mais. Deixa eu ver se põe mais alguém. Acho para os baixinhos. Deixa eu pensar. Daniel Caesar, não? Pronto, é esse que é esse. Já, OK. table. Tem alibo... Olha, lá te explico uma história. Ele é que trouxeu o sampa é bem. É que esse gagnerou sido o sampa. Foi de uma cena que ele tinha visto... Mano, exatamente, eu estou sempre a precisar. Sim, sempre, sempre a precisar. Era uma orquestra que eu não ouviu tocar, trouxe... Eu estava a ser os pegos, eu vou dizer, eu estava a ser os pegos. Eu trouxe aquilo... Eu não gostei nada. O Valde pegou naquilo e fez um clássico. E mais estranho... Baixa o BPM, baixa o BPM! Aquilo era um trap. Imagina o Honey em trap. Aquilo era um trap. De repente... Estamos todos assim... Baixa, baixa, baixa os BPMs, baixa BPMs! Mete isso, mete isso mais baixo! E nós, mais baixo, estamos a ouvir isto, estamos a sentir bom. Então vamos baixar os BPMs. Eu disse... Ah, mete só 86. E ele... Põe aqui 86. O beat começa a tocar. Mas não vai. E eu... Aquela cena, o corpo é do... Honey... Entrustámos todos e dissemos assim... Ok. É... Vai surgir daqui... É... Vamos escrever até assim... Começou logo a ver o móvel que você logo escreveu. Escreveu um estreme... Ó logo! Então fica bem aqui, fica bem aqui, aqui, aqui... Olha, acho que a voz não ficava melhor aqui. É... Tudo encaixado. Muito bom. Uma vibe lá criada. Isso é bem da fixe mesmo. É bem da fixe. Mas pronto. Mais cenas. Estava a pensar em mais pessoal que eu também. Me identificasse do R&B. Eu acho que parava aí. O que é isso? Obrigada, Abby. Obrigada, Abby. Internacionais, foi isso. Já lá estão os... Mas isto dentro do R&B. Não tens outras feras. Exatamente. Tipo mais para a minha praia. Mas agora ouviram. Eu tenho uma gaja. Estava-me a tentar lembrar o nome dela. Também já canto com o Daniel Caesar, meu. A her. A her. Também ouço, mas... É fixe. Eu não sou a curto mais de Elamay, meu. Já tem que ouvir. Elamay, Hit me up. Elamay é bicha. Pá, tens a George Smith. E a A também, a também. Mas tenho ouvido mais recentemente. Estava-me a crush. É? É gajabeta? Normal, normal. É uma patroa. Para eu ver as perguntas. É uma patroa. É uma patroa. É a tua patroa. É uma patroa. Isso vem com pais, é fジ. Não sei. Havia... Havia alguém que estava a dizer que ia organizar um concerto e que os vós eram... os vossos nomes eram... eram os que estavam na calha, não sei se... Onde é que estava isso? Não sei, vi isso ao duro. Se não se importarem, repitam o que escreveram, porque entretanto isto já andou tanto para... e eu já não consigo encontrar. Entretanto, anda para cima, porque havia perguntas, mas podem continuar a... Drú, referências. Ah, é? Então vá. Sim, cenas tuas. Não é preciso ir para o R&B, não é preciso ir para o R&B. O que faz isto mesmo? É o Tory Lane. Ah, mano, ainda há outra foto para isso. Eu tenho que estar a cair, mano. Mano, está a falar com isso com o gajo no carro, mas já ouviste a cena do gajo. O gajo já respondeu. O último que ele lançou. O gajo já respondeu? O gajo já respondeu ao Johnny Rameez. O Johnny Rameez. Ele aumentou o Johnny Lucas. 4 minutos a repartar. Eu sei que ele... Vou dizer, eu conheço Tory Lanez, tipo, mesmo antes do... Qual foi o banger dele? Foi o Say It, não é? Sim, sim, foi o Say It. Eu conheço Tory desde 2011. Já tinha mostrado cenas de baixo. Eu comecei a ouvir Tory Lanez, mais ou menos ao mesmo tempo que eu descobri Brazantilla, mano. Sim, sim. Mas antes explodia mesmo. Mano, e na altura ele rapava muito mais rins. Estava vendo, por acaso, não me interessei muito. Depois ele fez o R&B, mas parou, foi para o Trap. Curtiu o Bé, mas para lá não consuma assim tanto. Mas, por isso, essa cena estava atenta. Ele tem cenas muito. Tem que viver. Eu sei, eu sei. Pois é. É R&B, é Trap e ele canta mesmo. Ele canta mesmo. Ele canta mesmo. Mas só que eu não tenho reconhecimento. Eu não tenho reconhecimento que devia ter. Vocês estão a falar todos ao mesmo tempo. Pá, eu acho que o Vivo estava acompanhado. Vivo estava acompanhado. Mas estão na vossa cena. O Tory bateu... Não, muito antes da Diego, meu. Muito antes da Diego. Quem achas? A místia não foi assinado pela... Mais atrás... Por exemplo, o Brazantilla Louradonte saiu com um videoclip bem da fodra. Que saiu com aquele um é da Karim. Sim, o Tory já te disse. Foi mais ou menos na sua altura. Eu lembro-me do Tory com... Pá, aquele freestyle que eu te disse do Suave in Paris. Pá. Isso também. Com o Boé da Flows, mano. No ano de 2011. Aquilo era o lugar do meu. Se é Barbazelli e tal. Diz, mano. Desculpa, mano. Não, é que isto é um assunto, tipo, atual e bem ruim. Não, é. Sabe porquê? Porque isto agora está a ser um grande drama. Por causa do Joiner Lucas e do Tory. E é uma cena, bem... Não é na desconta. Não é na desconta. É na desconta. Viste a cena do live. Eles fazem um som... Mas o Joiner... Escreste a ver a cena do live antes. Eles estiveram... O Joiner Lucas a rir. A cena do Chippy, mano. Man, eles estavam live hoje no Instagram, os dois, puto. Os dois no local do live, o Tory. Os dois num tipo... A fazida, mano. O Joiner e o Tory Lane? Não. O Trippy é outra história. O Trippy foi mais abusado. Não. Não. O Trippy foi mais abusado. O ando mandou uma dicas ao Trippy, mano. O ex, puto. O ous! Não this não. O gajo mandou uma dicas ao Trippy. Não, não tem como tose a Internal. O abrindo o Tory Lane. Ah, eu gosto muito do Tory Lane. Eu gosto do Tory Lane. Eu gosto do Tory Lane. Ey. Se nu, vais ouvir os dois. Eu sei o Tory Lane. É o Tory Lane. Eu nem preciso ouvir. É o Tory Lane, mano. Como é que eu paro isto? Ele disse a do Verit. Não está a ver duas? O pessoal está a fazer muitas perguntas. Talvez têm de colhar um pouco no palio. Vá, depois discutei. E eu estou-me a sentir completamente left alone. E a malta já está a comentar isso. É que o Story Leiras também começa a fervilhar. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom, bora lá precisar então um bocadinho de atenção às perguntas que estão a fazer. Primeiro, diziam que estavam a organizar qualquer coisa era em Passos de Ferreira, o vosso nome está na lista, mas também diziam que... Vocês diziam para os contactarem e eu perguntava onde é que vocês têm os vossos contactos para espetáculos e etc. O meu está nos sons, está no Insta, é fácil de encontrar. E eu estou também? O meu está só no YouTube. No YouTube e no Insta. Tem lá o botãozinho com o e-mail. Então, o malta que falou sobre isto, já sabem, procurem lá os contactos e entrem em contacto e façam a vossa proposta e vejam se conseguem levar estes rapazes até a Passos de Ferreira. Festa garantida, não é? Olha, iam tocar músicas que ainda não saíram. Olha, 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 olha... Ou seja, mais cachê! Ai, caralho... Eu já ia fazer negócio... Já está cá. Está-te a fazer negócio. O que é que eu ia dizer? Está aqui uma pergunta fixe. É esta que querias ler? Antes disso, qual foram os rappers que vocês mais ouviram quando eram miúdos? Eu. Tu gostas de falar... Ou melhor, o que é que... Sendakid na boa, tipo Mem na boa, Valette na boa, Halloween na boa... Sim, sim, sim... Foi isso que despertou para vocês não tendo crescido no povo. Landim... Drake. Porque era a minha irmã que ouvia Drake, eu ouvia Drake. Eu ouvia Drake. Eu ouvi lá fora Drake também não ouvia... Eu vou ser sincero. Eu sou rapper, mas no início eu não ouvi. Não ouvis rap. Ouvias o quê? Mary J. Black. Ui... Ah, mesmo. Mas também está ali... Mary J. Black, Maria Carey... Eu sou R&B. Eu aprecio muito R&B. Eu estou raro, por isso que eu gosto bem dos atores por tentar o R&B. Eu tenho que andar, não é? Porque para mim, quem faz o R&B está assim o passo à frente. Yeah. Porque pode fazer as duas coisas. Yeah. Por isso que eu também estou a aprender o R&B também, porque eu também quero ser mais E queres fazer as duas coisas. Yeah, yeah. Quero fazer tudo o que puder, oufado também, faço, meu irmão. Não é porque está a bater oufaz, porque gosto de fazer música. Sim, gosto de fazer música. Mas era isso que eu também vizia perguntar. Vocês acharam a outra vez que tu tiveste cá, Adoro, acho que te fiz essa pergunta. Vocês eram capazes de fazer música por cima de algo como, por exemplo, outros géneros de música. Punk, rock, fado. Interessa-vos ou não? Tipo, tudo dependia. Eu acho que pelo menos acho, não sei se vou falar por todos bem, mas eu acho que Nenhum de nós ia assim propriamente fazer tipo uma cena só porque é um estilo que é consumível. Não, não. Nem estou a dizer isso, porque lá está, o rock está assim a perder um bocadinho. Mas dizia sempre fazer estilos fora da vossa cena. Se calhar misturar as duas coisas. Eu acho misturar as duas coisas. Acho que era mais a cena. Sim, sim. É isso que eu estava a dizer. É isso que eu estava a dizer. Cair numa cena que não tem nada a ver, e pôr a tua cena lá. Exatamente. Sem dúvida. Por exemplo, por isso é que eu disse que tu é afro-trap. Eu tenho afro-trap. Por exemplo, se vão ouvirem em trap, não vão ouvir tipo, é banho. Mas vão ouvir uma cena... Vou ouvir Evandro em trap. Evandro em trap. É a mesma coisa que quando ouvem fazer tipo um afro-house. Sim, sim. Houve em drummers ali. Ouve em drummers ali. Ou seja, não vai ser um tipo de drummers. Com outra cena. Mas não vai ser um tipo de afro-trap. Mas é um desafio, não é? Mas é um desafio. Tem um pouco de tudo. Mas eu falei disto porque o Goblin falou do Fasno. É até preciso mostrar-se ao Fasno. Pois, eu percebo. Eu falei disto porque ele falou também do Fasno. Eu falei disto porque ele falou também do Fasno. Nós temos música porque amamos. Não é porque... Exatamente. Não, claro. Porque está a bater ou algo assim. Sim, sim, sim. Porque a Bíblia pensa assim. Está a bater. Vamos fazer música. Não quer dizer que a gente não quer render com isso. Claro, claro. Não quer dizer isso porque também é que nós amamos. E a cena tem que ser sempre um bocadinho comercial, não é? Exatamente. Tem que chegar a mais pessoas. Claro. Mas o que eu digo é pelo desafio, não é? Eu também. É um beat que não é nada a vocês serem, mas vocês põem lá a vossa marca. Sim. É isso que eu gosto. Exato. Desafio. Foi daí. Nós fizemos duas coisas. O Love Antigo era uma música que eu não dava nada. Não dava. Não dava porque eu ouvia aquele instrumental e disse, tais-me a dar uma parte que eu não consigo cantar. E ele desafiou-me. E aquilo para mim foi um desafio. Eu nunca estive naquele campo. É. E foi a primeira vez que eu estive no campo do R&B a 100%. E eu experimentei. E aquilo saí. É isso porque saíste da tua zona de conforto. Saí completamente da minha zona de conforto. E agora já é confortável. Exatamente. 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 A cena está aí. Primeiro estranha-se e depois... Entranha-se. Entranha-se. Mais perguntas que andam para aí. Espera. Vou procurar. Ah, aquela que tu estavas a dizer que era fixe. Vi aqui uma cena para o Drew. Espera lá. Onde é que isso estava? Oi. Ah. Epá. Isto é para o Drew mas serve para os três. Diz. Drew o que sentes na Tuga? Sinto umas vibes de Young e Jason nas tuas cenas. Embora considere que tenhas uma identidade própria e o que valorizo bastante. Ter referências mas não copiar e criar uma identidade. Epá. O que é que vocês sentem na Tuga? E o que é que vocês tipo olham? Epá. No caso do Evandro tipo eu sei que ele já teve a participação com o Jason por exemplo. Uma cena que eu curto tipo bué. Vou já aqui deixar a cena. Epá. Mas o que é que vocês tipo olham e dizem. Epá. Do que está mesmo. Eu ouço. Ouço bué e curto bué das cenas. Epá. Eu ouço mesmo bué. A White Bad Gang. Ouço bué mano. Ouço bué bispo mano. Toda a gente está aí tipo. Mesmo que é forte ao Ludo. Sim. Tipo. Mano. Cenas fixas. Epá. Mas assim propriamente tipo. Acho que. Eu gosto de influenciar-me assim um bocadinho longe disso. Destas cenas. Epá. Vou mesmo buscar tipo. O que é isso mano? É muito engraçado. Vocês vão me reparar uma participação que eu fui buscar cenas tipo mesmo dos Ares assim. Sim. Uma coisa. As pessoas já me comparavam com o Jason. Antes de o Jason bater. Antes de eu lançar coisas. Antes do Jason bater. Não é antes de eu bater. É antes do Jason bater. Já diz. E quando as pessoas me ouviram. Depois do Jason bater. Disseram. Isto é parecido com o Jason. Yeah. Então. Eu não consigo dizer que o Jason faz parte. Não digo que ele não é uma influência para mim. Porque eu gosto da música dele. Claro. Mas eu não posso dizer que eu faço o que faço porque o Jason fez. Claro. Sim. Percebes? E respondendo a isso eu digo. Ok. Se calhar há influência. Sim. Mas. Eu já estava. Já fazia isto antes. De ele ser quem é. Sim. Portanto é também a minha identidade fazer. Sim. Claro mesmo. Claro. Eu acho tipo. É uma cena. Ninguém está a copiar ninguém. Eu acho que por acaso estamos todos a fazer. Essa nova vibe. Porque realmente acho que em português não está bem explorada. Exatamente isso. Porque pá. Mano. Se fosse para falar. Eu já. Mano. Joaquim Paulo Weiss. Isso por exemplo. Foi a primeira cena de R&B que eu não sei mano. Sim. Isso já faz aí sequer 2011 mano. Ya. Tipo. Mas. Passa a correr. Vamos dar o meu exemplo. Esta cena que eu lancei agora. Nem respiras. Boé pessoal a dizer. Ah. Isto está bem parecido com o Night Miller. Exatamente. Mano. Eu tipo já. Eu andava. Vamos ver as minhas cenas de 2010 puto. É a mesma cena mano. Tipo. Eu ando com a mesma cena. Mano. Eu tipo. Lembro-me perfeitamente mano. Perfeitamente. Quando eu andava com cinquenta e tal mil views em 2011. Eu lembro-me de ver o Miller com pouca e cima. Estás a ver. É uma cena normal. Mano isto é uma cena normal. Exato. Nós crescemos na mesma altura. Literalmente puto. Vimos na mesma escola. K23. Era aquele grupo que estava ali. Exato. Tudo junto. Estás a ver. Exato. Mas tipo. Se eu fosse também dar-me ao trabalho de mostrar as pessoas. Eu podia mostrar tipo. Que é uma cena que está feita. E ele não tinha posto a música fora. Sim. Eu não tive acesso a cena. Eu nunca ouvi. É uma cena que eu gravei. Estava ali em estúdio e foi. Por acaso. Se eu fosse assim. Tipo. Mas as pessoas não vai fazer essas coisas. Mas estamos quase a terminar a conversa. É. 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 O que as pessoas falam às vezes tipo. Ouve a tua música mas faz aquela associação. É. Eu vou lhe explicar. Num exemplo. Eu já tive em sessão no estúdio. O people não sabe disto mas já. Ninguém sabe. Eu já sabe por acaso. Eu já tive em sessão no estúdio com o Jason desde 2014. Sim. Eu conheço o Jason não é de agora. Sim. Minha sessão não é de agora. Já temos um estúdio. Várias cenas. Já fizemos sons mesmo. Completos. Sim. Nunca chegaram a sair. Porque eu depois também viajei para Londres. Sim. Pensei quase um pouco fora do ambiente português. Sim. No ambiente musical. Não acompanho muito bem. Portanto eu não ouço muito a música de cá. Acabo por apanhar lá de fora. Sim. Américas, Londres. Acabo por apanhar aquelas músicas. Estou curioso. O que é que tu ouves de Londres? Eu? Partes. Porque eu ouço algumas cenas de Londres. Pai aquilo que eu ouço de lá. Eu não ouço muito rap de lá. Ah ok. O rap de lá é mais grime. É mais armas. Mais coisa. Eu tento fugir um bocado daquela cena. Porque não quero cantar sobre isso. Não quero fazer as minhas próprias coisas. Pai eu ouço mais aquele ambiente da Soul. Tipo Young Bane. Sim. Estás a ver? Sim. O Bianco também eu curto boé. Sim. Pai eu tenho várias artistas que ouço. O Coach of Fans. Boés mano. Boés. O Geeks também é um rapper que tem uma grande postura. Stormzy também. Stormzy também. Pai eu tenho várias artistas. Eu ouço muita música. Muita. Pai eu ia te dizer porque eu também. Imagina. Skepta. Eu ia dizer isso. Skepta Campe dos Reis. Pai eu ia te dizer que eu já ouço cenas tipo de... Pai do Reino Unido à Boé da Tempo. Pai não sei porque tipo pegou-me meu. Comecei a ouvir Deppi. Tipo End Ups. Não sei se vocês se lembram. Deppi comecei a ouvir boé pá. Tipo quando ele foi a Soul depois dos End Ups. Que eu já ouvi End Ups à Boé da Tempo. Aliás cresci tipo quando era puto. Pai e quê? Doze. Treze anos. End Ups estava a bater boé. Comecei a ouvir End Ups. E depois soube que o Deppi se lançou a Soul. Pai fui a ouvir as cenas dele. Tipo pá em 2011 foi quando o gajo começou a lançar cenas. E o Deppi também é um gajo boé da versátil. O gajo canta tipo faz arambi como faz rap. Estás a ver. Pai eu ouço as cenas dele. Curto. Agora hoje em dia não tenho ouvido muito. Mas ouvi a Boé Skepta também. Skepta aliás cantava com End Ups e tipo era uma grande cena. Pá sei lá. Pessoal tipo que agora está mais na cena do Youtube tipo Lady Lasher estás a ver. Tipo que é uma cena boé. Mano mas é boé da forte puto. São cenas que vêm de lá. E se calhar o pessoal cá na Tuga pelo menos eu acho que não tem tanta tipo. Eu mostro Lady Lasher aqui na stream. E o pessoal. E aí essa gajo já está boé. E assim mano isto tipo é boé conhecido. Isto tem tipo 10 milhões de vídeos. Como é que tu não. O people não sabe que Inglaterra está cada vez a chegar mais próximo da América. Ah pois está. Porque se repararem tipo nos últimos álbuns do Drake. O Drake pôs três artistas do reino do mundo. Que é o Higgs. Também fez um só com o Dave. Com o Dave. Santo and Dave. E depois meteu lá outro que acho que foi o Jazz. Meteu logo lá três. E são três artistas que em Londres. Batem muito. Batem muito. Olha deixa-me só aqui fazer uma pergunta. Nós daqui a pouco temos de terminar a nossa conversa. Já estamos há uma hora e meia à conversa. Mas deixa. É verdade. Passa a correr. Drew estou aqui a perguntar se podes falar do teu som com o ruivo. Quem é o ruivo? Ah o ruivo. Ainda bem que lhe falaram nisso. Eu tenho a EP do Rui vai sair agora dia 30. E nós estamos. Eu participei. Tive o prazer de participar na EP dele. Fiz um refrão. E em princípio vamos ver se conseguimos fazer videoclip ou não. Ele já soltou alguns. Mas sim foi uma coisa que surgiu. Foi depois de gravar o videoclip. Gravámos o videoclip. Ele disse. Olha mano. Não queres passar na minha casa. Comemos. Jantamos. Eu faço. Não sei o quê. Vamos. Eu fui. Fizemos. Acabou por sair uma música que ele gostou imenso. E que ele diz que o pessoal se sente imenso quando ouve. Ah então fiz parte. Mas ainda não está. Mas vai estar. Dia 30. Dia 30 de novembro. Ah então está para ver. Está mesmo quase quase quase. Ainda bem. Ainda bem. Eu acho incrível. É que tudo nas vossas cenas é... Pá aconteceu. Eu fui ali. Conheci não sei o quê. E depois aquilo... Eu acho que isso é muito vida de artista. É muito vida. É muito vida. É a cena de vocês conhecerem pessoal. E tipo de repente. Ah olha este som. Identificar. Identificar. Não tem essa identificação. Porque senão não resultaria. Eu acho que é assim também. É isso que marca uma beca diferença também na nossa cena. Assim por dizer. Era diferente se chamar. Uma terceira pessoa chama a sexta e este para fazerem um trabalho. E a pessoa não se conhece. Era estranho. Era estranho. Era estranho. Era química. Não tem química. Era muito estranho. Era ser algo orgânico. Comigo era assim. Aliás. Como ainda é assim. Por isso é que eu estava a dizer. A minha cena. Ainda é assim como? Ainda é assim tipo de. Como eu não tenho esta cena de ir a estúdio aqui. Ir a estúdio ali. Estás a ver. A minha cena é. Eu faço cenas com o pessoal que me aborda. Tipo me diz. Tchê olha. Curti desta cena que tu fizeste. Ou tipo vê as minhas reacts e diz. Tchê. Curti da tua cena. E acaba por se aproximar. Estás a ver. E eu acabo por escolher uma ou duas pessoas. Eu curti que este gajo estivesse na minha cena. Se eu curto das cenas deles. Falo com eles. E tento fazer com que as coisas aconteçam. E neste momento. Já surgiu por acaso com uma pessoa que esteve aqui. Um convite para eu participar numa cena dela. Não vou estar. Quer dizer posso. Já não sei eu. Não não. Mas era o quê que estás a pensar? Ah se calhar estou a pensar não. Não não estás. Isto é uma cena que está a boé a ele. Ah nem eu sei. Isto aconteceu aqui. Eu não sei. Eu não posso dizer grande coisa. Mas posso dizer que se isto for para a frente. A cena que vocês estão a dizer de ser uma cena boé diferente. Tipo o que vocês estão a fazer. Se isto for para a frente é a cena mais diferente que eu já vi acontecer aqui em Portugal. É uma cena com um gajo que está agora tipo mesmo na rapper que esteve aqui. Não é preciso pensar muito um gajo que esteve aqui. Tipo o tabu é na moda de cima agora. Tipo lançou um som. Que boé criativo. Com um gajo também já pesado. Eu vou dizer. Com o extenso. Portanto sair esta cena. Se isto for para a frente é essa ideia que pronto. Grande cena. Grande cena. Grande cena. Mas é pá. É uma cena que não está a ver. Portanto grande cena. Portanto pá. E depois tem umas cenas mais também. Que acontece um bocado nessa onda. Mas é acontece. Quando as coisas acontecem. Mas é tipo. Mas é um bocado. Correm muito. Mas surgiu daqui então. Surgiu daqui também. É só um ponto. É um bocado desta cena que nós estamos a falar. Mas as outras coisas é tudo muito tipo. Pá. É muito na base de. A pessoa veio falar comigo. Eu curto a cena da pessoa. A pessoa curte a minha. É mais trabalho. Mas agora já estou a fazer arranjinho. Estás a ver. Que é. Eu tenho este gajo que eu curto o trabalho dele. Ele curte o meu. E vou tentar. Tipo. Como quer fazer um som. Em que preciso. De um verso. De um rapper. E de um refrão. De um cantor. Estás a ver. De um gajo que canta arambi. Vou tentar fazer a ponte. Estás a ver. E eles não se conhecem. Mas vou tentar fazer a ponte. Na mesma. Estás a ver. É pá. É o que há. Quero fazer isto. E por acaso são os dois do norte. DJ Kelly. É o DJ Kelly. É isto mano. Mas o pessoal fica bué. O sol tipo quando pergunta. O que é que o DJ Kelly te fala. É isto. É isto. Estás a falar demais. Estás a revelar mano. Estás a aprender. Não estás? É na boa. Estás a falar demais. Nunca ninguém vai descobrir. Nunca ninguém vai descobrir. Vamos ficar por aqui. Não contes mais. Não contes mais. Não contes mais. Sim. Pronto. Há cenas aí a surgir. Tanto para o Evandro. Como para o Drew. Como para o Goblin. E pelos vistos também. Prontos. Portanto. Só porque é que não se passa nada. Está tudo na mesma. Malveio. Eu não tenho dúvida. Vou gravá-lo no solo. Se precisarem de alguém para sussurrar. Para sussurrar. Não. Isto já chega. Já temos muito. Já temos muito. Mamorré por cada turno. Mas um texto primeiro. Como é que fazes? Faz lá. Faz um texto. Uma voz de rádio. Uma voz de rádio. É pá. Contente mesmo. Olha no início. Uma intro. Estás a ver? Uma introzinha. No meio do álbum. Ves ver aqueles assim que estão lá. Como é que voltas para casa? Mas assim fica por fora. Eu te amo. Tem que treinar. Espera. Tem que treinar. Quando eu voltas para casa. É dar a tua altura. Ves ver. Anda cá. Uma pergunta que eu tenho para fazer a estes três. Que vieram fazer. E que é uma pergunta que eu faço sempre que tenho artistas. Tipo cá. Que estão mais dentro da minha onda. Eu faço sempre esta pergunta. O que é que vocês acham do panorama português desta cena do mumble rap meu. Estar agora a aparecer. Tipo se isso vai. Se acham que isso choca. Com a cena. Pá. Que já estava tipo implementada à boeda antes. Se acham que é uma cena que tipo tem espaço para estar cá. Estás a ver? O que é que vocês acham? Pode falar primeiro? Speak with the heart. Estás a ver? Eu não tenho problema nenhum. Tipo. Há cenas que eu sinto. Estás a ver? Sim. Eu acho que quando se toca a esse tipo de música. Tem a ver com a tua primeira impressão. Sim. E tipo. Ou ela fica. Ou não fica. Ou não fica. É tipo. Eu estava a ouvir. Estava a ouvir um podcast do Cholás hoje. Sim. E ele disse uma palavra que fazia mesmo sentido agora e eu não me estou a lembrar. Sim. Mas é. As coisas não podem ser binárias. Estás a ver? Sim. E neste momento o Mumble é binário. Sim. As pessoas gostam ou não gostam. Estás a ver? Sim. Eu acho que há espaço para todos. Sim. Tipo. Apesar de o conteúdo. Exato. Não está lá. É pá. Se calhar falta mais daquilo. Se calhar foi só produção. Sim. Mas depois tipo. A energia está. Sim. E o Mumble o que traz é isso. O Mumble traz a energia. Que se calhar os outros não conseguem trazer com tanta facilidade. Sim. Precisamente porque há mais produção. Porque há mais trabalho. Depois da captação. Sim. Mas eu não tenho mesmo nada contra. Eu acho que há espaço para todos. Sim. Posso falar? Sim. Por exemplo mano. Eu respeito mesmo. Tipo. O que eles estão a fazer. Respeito porque eles estão a conseguir fazer a cena deles. Estás a ver? Estão a ter a atenção que querem. Estão a ter as views. Sim. E tipo. Há pessoas que criticam. Não tem conteúdo e tal e tal e tal. Mas tipo. Realmente. Por exemplo. Isto é o que eu vejo. Quando tu vais ver. As pessoas estão lá para ver. Tipo. Estão mesmo a sentir a cena. Estão mesmo a saltar. Estão mesmo a ler a gritar. Estão mesmo a viver a cena. Estão mesmo a curtir. Por isso. Não vejo mesmo mal nenhum. Tipo. Desde que as pessoas tenham consciência que aquilo é música. Sim. Não é suposto de fazer o que eles dizem. Essas cenas todas. Fazer. Não tem mesmo mal nenhum. Acho que. Estão a fazer a cena deles. Estão a fazer bem. E tu Galvez. O que tu achas sobre isso? Pai. O people louva. O people não tem de reter daquilo que tu fazes. Ou daquilo que tu disse que tu fazes. Sim. Pai. Tu podes fazer certas coisas. Eu certamente. Eu se canto. Que fiz tal, 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 tal. Eu não vou querer que os meus filhos façam isso. Sim. Pai. Eu vou tentar educar os meus filhos de certa forma. Que é para não fazerem aquilo que eu já fiz. E eu vou também tentar esconder a parte negra da sociedade. Porque aquilo que eu já fiz. Que é para estar onde estou. Pai. É pá. O people não deve fazer man. E também eu vou dizer-te uma coisa. O artista também às vezes tem de ter cuidado com aquilo que também traz muito lá para fora. Estás a ver? O artista também tem de ter cuidado com aquilo que quer dizer. Muitas das vezes eles não fazem aquilo que dizem. Sim. Ou muitas das vezes, tipo, passam a parte negra. Às vezes, tipo, estou cansado de escrever. Pai, eu não sei. Às vezes, não sei se estão cansado de escrever. Ou se curto em estar a cantar aquilo. Mas tipo, mano, tu tens de saber o que ele está a dizer. Tens de saber o que ele está a passar lá para fora. Porque o teu filho vai ouvir. O teu pai vai ouvir. A tua mãe pode ouvir. É uma cena que fica para a tua vida inteira. E podes influenciar muita gente. Muita gente, é. O problema está só aí. Eu acho que não há problema nenhum na música. Mas há um problema maior na influência que eles têm sobre as pessoas. Eu vou dizer o que é que eu acho. Porque a certa altura és um exemplo, não é? Sim, sim. A certa altura és um exemplo. Apá, acho que o problema maior é isso. Estás a ver? É a influência que isso está a ter. Porque o Ivan não estava a dizer. Bueda bem. Tipo, eles estão... Deixas pessoas têm um tipo de música. E eles estão a chegar a milhões, estás a ver? Sem dúvida. Tipo, sem dúvida. Aliás, tens o exemplo cá em Portugal dessa cena. Tipo, o pessoal que faz isso cá em Portugal está a chegar a milhões. Como lá fora estão a chegar a milhões. Pá, ponto final. Mas a cena é... Eu acho que o único problema, a meu ver, na cena do hip-hop é... Há muita gente, meu, muita gente... Aliás, pessoas... Já nem estamos a falar de pessoas que nem estão dentro da cena. Estamos a falar de pessoas que estão dentro da cena. Que estão a confundir, tipo... A cena do Mumble com Trap. Estás a ver? Pois é. Tu chamas... Tu chamas, tipo... Imagina, quando eu vou ouvir... Sei lá... Tory Lanez, por exemplo. Man, eu ouço Tory Lanez e sei que aquilo é Bon Trap. Eu ouço John Lucas e sei que aquilo é Bon Trap. Eu ouço Logic e sei que aquilo é Bon Trap. Estás a ver? Agora... Man, eu não vou ouvir, sei lá, puto... Trippie Red. Trippie Red. Lil Pump. E vou dizer que aquilo é Bon Trap, mano. Estás a ver... Exato. 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 Dos dias de sábado, está a ver alguma cena, mas também tens de ter noção o que é música. Estás a ver? Sim. E eu acho que a gente critica demasiado, estás a ver? Mas, imagina, nós estamos a pôr responsabilidade no artista, mas também estamos a esquecer a responsabilidade da própria pessoa que está a ouvir. Ah, mas... É isso que eu ia dizer porque... É para os dois lados. Exato. Eu percebo o que estás a dizer completamente, Ivandro, e a cena é... Eu sou um gajo que, pá, a maioria do pessoal sabe que eu tenho uma posição nesta porcaria do Bumble. Tenho uma posição, pá, bué sólida. Mano, e eu e outro pessoal que também está nesta cena. Tenho uma posição bué sólida nisso, mas não confundir que é. Uma cena que eu sempre disse foi, eu não julgo, pá, obviamente há cenas que o Lil Pump faz, mas que a mim me fazem alguma impressão. Não em termos musicais, em termos de atitude. Só isto. Agora, em termos de, o que eu critico, aliás, quando fiz aquela diss track na brincadeira, tipo ao Lil Pump, no Gucci Gang, a cena com que eu estava a gozar não era com o Lil Pump, e o pessoal confunde essa cena. Eu não estava a gozar com o Lil Pump, mano, eu estava a gozar com o pessoal que papa aquilo, como se fosse, tipo, estás a ver? Exato, como se fosse a Bíblia, estás a ver? Tipo, é os 10 mandamentos, tipo, é aquilo. Mano, pá, isso não consigo, estás a ver? Ou seja, eu quando critico, não critico o gajo, eu critico o público, estás a ver? Exato, exato. O Eminem é um Deus. É a sinunidade, é a sinunidade. Tipo, eu critico, tipo, por exemplo, eu critico mais quem critica as pessoas que estão fazendo essa cena, ah, porque não deviam, não sei o que, não sei o que. Porque tipo, pá, que não fazem a sua cena. Mano, foi a partir do... Tipo, por exemplo, a gente diz, ah, isto estraga a cultura e não sei o que, eu acho que não. Tipo, eu acho que não tem mesmo nada a ver. Eu acho que, tipo, só aumenta, tipo, não temos de ter, tipo, esse pensamento. Ah, não, não pode, não é música. Sim. Não é música. Tipo, acho que não. Ah pá, isso tudo é, no fundo tudo é música, né? Tipo, não podes ir por aí. Agora, a cena é... Mas há boa gente que diz isso, não é? Sim que diz isso, já. Ah pá, o que eu vi, imagina, vi uma entrevista do STK, tipo, falámos de Alta. O que é? O que é? O que foi? Ah, o Alta. Não, mas ia dizer, já estava, só para, depois, para fecharmos, sim. Estamos a conversar muito, tio. Ah, mas ia dizer, tinha visto uma entrevista com o STK, acho que foi na Mega Eats, meu, em que ele dizia uma cena que me ficou, tipo, na cabeça. Que é, perguntavam-lhe, tipo, o que é que ele achava de pessoal estar a fazer... Porque, ah, isto foi no contexto da cena do valet, tipo, do rap consciente. Tipo, agora tens rappers que fazem alianças com Kizombeiros. Tipo, mano, essa dica para mim, tipo, eu não consigo, não me identifico. Porque, imagina, é aquela cena... Mano, para quê? Estás a ver? Pá, e o STK para o que disse foi, man, há espaço para tudo. Tipo, há espaço para o gajo que canta sobre a rua, há espaço para o gajo que faz músicas para o club, há gajo que faz música... Há espaço para o gajo que faz músicas de love. Há espaço para tudo, mano. E, tipo, tu negares o espaço da pessoa de dizer aquilo que quer dizer, estás a ver, é estás a cortar na própria cultura. Porque o rap cresceu nisso, meu. Exato. Que tu chegares ali e gravas aquilo que tu queres, mano. Exato. A própria sonoridade do rap não foi uma cena que chegou e as pessoas ficaram, uau, uau, uau. Não foi, eu vali uma batalha. E, tipo, se a gente olhar, é a mesma coisa. Eles agora, tipo, chegaram com esta cena, tipo, está a ver a mesma cena. E, pá, imagina, é o que eu digo, tipo, tu vês, e eu também acho que é por isso, exatamente por esta cena, estavas a dizer que o rap não teve a receptividade logo ao início que têm agora. Exato. Tipo, tu admiras, uau, pessoal, pelo menos, pá, o pessoal que é uau, respeitado na cena. Por exemplo, gajo que já nem... Pá, tipo, LL Cool J. Tipo, é um gajo que, se calhar, já não tem tanto impacto e o pessoal mais novo não sabe, tipo, quem é o LL Cool J. Mas que é bué respeitado, meu, pelo pessoal que já lá está... Rakim, por exemplo, gajo daquela old school, old school, old school, estás a ver? Tipo, man, esse pessoal, se calhar tu já não ouves tanto falar deles, não é? Não ouves tanto como Notorious B.I.G., ou Tupac, ou... Exato. Que já cresceram nos anos 90, que foi os Golden Days. Que foi os Golden Days do Hip Hop. Exato. Agora, esse pessoal tu ouves bastante, tipo, Nob Deep, sei lá, Jay-Z em Early Days. Tipo, esse pessoal, tu ouves ainda, tipo, e sabes, pá, os gajos que... Apareceram nos anos 90 e há. Agora, pá, se calhar Rakim e esse pessoal, tipo, já não têm essa cena, estás a ver? Mas continuam a ser bué respeitado pelos peers. Exato, exato. Isso é uma cena que, olhe, por exemplo, o X-Tenso quando esteve aqui disse logo isso, que é, tu como artista, e eu acho que se calhar vocês também se vão identificar com esta cena, que é, tu como artista, mais do que queres também, obviamente, e queres, tipo, ser respeitado e ser adorado pelo público, que também é bué importante, tu também queres ser respeitado pelos teus peers, pelo pessoal que faz rap, pelo pessoal que faz R&B, tipo, tu queres que as pessoas, tipo, digam, pá, o Evandro é um gajo boeda bacana. Tipo, o Evandro, man, a cena dele é boeda boa, tipo, pá, estás a ver, por exemplo, um Jason dizer, pá, o Evandro canta como... Estás a perceber o que eu quero dizer? Tu queres isso, mano, eu sinto bué essa cena em mim. Tipo, eu quero que o pessoal, até porque eu sou um gajo que, como tem a cena de estar a fazer stream e estar a fazer programas e estar... pá, eu não, a minha cena não é, aliás, eu não sou rapper era isso, estás a ver? A cena que eu quis dizer que eu não sou rapper era, mano, eu não sou rapper, estás a ver? Tipo, eu sou bué da merdas ao mesmo tempo. Por isso, tipo, pá, não estou focado nisso só, pá, mas quero o respeito na mesma, percebes? E ainda é mais difícil tu teres o respeito do pessoal quando tu fazes cenas que não têm nada a ver, meu. Pá, acredito aqui. Malta, a conversa está ótima e nós ficávamos a conversar muito mais tempo com você, mas, pronto, são 11 da noite e passou... Exatamente, exatamente, passou a correr, nós ficávamos aqui mesmo muito mais tempo à conversa, mas não é possível, temos de terminar este programa. De relembrar então que o Dru tem um videoclipe fresquinho que podem ir espreitar e ir ver, mil e um problemas. Evandro também está com um videoclipe, portanto, podem ir ver. E algo para este ano ainda. Exatamente, está com muitos projetos e vêm por aí novidades. O Dru está numa onda mais calma, mas está a fazer coisas com estas duas pessoas, portanto, muito em breve vão sair coisas. E tem cenas para lançar. Ah, o som do ruído que sai dia 30 e o Goblin também está com coisas aí prestes. Próxima semana já vou lançar. E quando é que sai a outra cena, meu? A outra cena, meu? Mano, vou dizer o nome do som aqui, não posso? Aquilo, opa, não. Trautei aí, trautei aí. Mano, tu sabes qual é o som? Aquilo, pois se calhar não sabes. Isto é tanta coisa que ele depois já não sabe o que é que... Ah, já sei qual é. Não, mas esse som vai ter que ficar para trás, provavelmente só vai ser em janete. Mas chama-lhe mais que um segundo. Já vi lá o que disse. Pá, malta, estejam atentos a estes meninos. Pá, eu sei lá o que ele quer dizer, não é? Pá, eu posso dizer que a próxima semana eu vou lançar um som. R&B, não é a minha praia. Eu fico para tentar a espera. Ok. Praia, praia? É a minha praia, é a minha piscina. É a minha piscina, não é a minha praia. Ok, já percebi, já percebi. Pá, malta, estas três pessoas têm muitas novidades. Portanto, acompanhem. A Abby deixou aí as redes sociais, os links. Portanto, pá, procurem estes três meninos. Eles são muito proactivos e ainda bem, é assim mesmo, continuem. E pronto, vão ouvir falar deles por muito, muito tempo. A Abby repetiu outra vez as redes sociais. Portanto, muito obrigada, Abby. Podem espreitar-se tudo do Evandro, o Drew e o Goblin nas redes sociais. Muito obrigada por terem estado aqui. Obrigado por ficarmos aqui. Ficámos até à meia-noite. Muito amor. É assim, nós vamos desligar e vocês vão continuar a conversa. A malta é uma hora de programa e já lá, vamos com muito mais. Malta, obrigada por estarem por aí. Tchau, malta. Próxima quarta-feira estamos com outra vez. É isso mesmo. Tchau, tchau, malta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.